E? Então é já assim. Porque eu recebi poucas informações, mas a primeira que eu recebo é ambos, de ambos me disseram isto, tenho medo do escuro. Nada. Tenho os dois medo do escuro, vocês. Isso é mentira. Eu adoro o escuro. Eu tinha medo. Tinhas medo? Eu não. O teu colega de casa disse que tinhas. É mentira. Ah, já sei. Então é verdade ou não é? Não, é mentira. Mas assim, estas aqui não dá para apagar, fica só o verde, ou não? Epá. Isto não é escuro suficiente para termos medo. Não, eu se tiver, eu tenho medo de estar sozinho. Vamos abasar todos e ficam-me a ter-se aqui. Não, isso, quer dizer, eu conheço já este sítio, agora imagina, vou para uma casa abandonada, aí... Mas porquê é que tu havias de ir para uma casa abandonada? Para fazer aqueles vídeos do TikTok? Vamos para uma casa abandonada. Ou então se eu ficar em casa, na minha casa, sozinho, eu começo a ouvir barulhos logo. À noite, não é? À noite um gajo vai à cozinha buscar um iogurte, os barulhos parecem que triplicam, não é? A madeira começa a estovar. Por favor. Tu não tens, Anzinho? Não. Mas claro que tinhas. Olha, mas podemos acender agora? Podemos acender agora? Ele tem medo, eu... Eu queria mesmo é escuro, escuro, um blackout, era um conteúdo vencedor no YouTube, um blackout gigante. Mas foi uma informação falsa, não é? Na minha foi, meio verdade, meio mentira. O que é que é verdade? Tenho medo, tenho não, tinha, estar sozinho no escuro, agora já não. Há algum momento aqui na academia em que tu estejas sozinho no escuro? Claro que não. Acho que não. Vocês ainda têm cá o vosso quarto, ou não? É. É o mesmo quarto desde que vieram para cá viver? Não, não, é deste lado agora. Não, tipo, quando viemos para cá viver ficávamos nos quartos da formação. Da formação? É. Qual é a diferença dos quartos da formação? Olha, isso é uma boa forma de começar. Quais são os upgrades? Cama de massagens ao lado? Não, não, não. Não, a cama é melhor, a cama é melhor. É melhor? Tipo, imagina, a cama é maior. É tipo cama de casal, não é? É a cama de casal e do agosto. Para trazerem para as mulheres, se for preciso, ou não? Claro que não. Vocês não são casados, não levam ninguém. Mas os atletas quando há estágio não trazem a família? Não? Não é a balda, não é? Por que não, pá? Tem que estar concentrados, não é? Claro. Foco. Por acaso havia, foi em um campeonato da Europa que houve um selecionador que proibiu os jogadores de terem relações sexuais, não se lembram disto? Foi num campeonato da Europa qualquer. Ah, do meu tempo. Quando tu já tens campeonatos da Europa, o que já... Eu só me lembro. Do de França? Não, era o das camas, não se lembram agora. Ah, foi em Tóquio. Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, as camas eram... Eram de cartão para os gajos não andarem a fazer amor. Ouvi. Então, mas apagarei, cama de casal. E do outro lado é bliche agora. Ei. É bliche, imagina. Ei. Há uma cama em cima, armário e há uma em baixo. E é... Aquilo entras e depois divides-se em dois. São dois de um lado, dois do outro. Ou seja, são quatro num quarto. Aqui são dois. Entras e fica um quarto só para ti. E outro para o teu colega. São dois. É a mesma coisa, só que em vez de ser quatro pessoas num quarto... São duas. São duas em um. Mas onde é que são quatro pessoas num quarto? Na formação. É. Tu entras no quarto... Dentro do quarto tens dois quartos. Ok. No da esquerda ficam dois, no da direita ficam dois. Ok. Aqui não. O bliche não é mau porque obriga vocês já em jovens a tomarem decisões. Que é, têm de decidir quem fica em cima no bliche. Eu ficava sempre em cima. Pois, os putos querem sempre ficar em cima, também queriam ficar em cima. Mas obriga-vos já a ter que decidirem, a ter que cederem. Não. Eu... O meu colega era o Diogo. E eu, por causa desse medo, tipo, de entrar alguém no quarto, estás a ver? Se eu não tivesse medo, então eu disse, ah, vou ficar em cima. Mas porquê que ganhá-me a ficar em cima? É, se viesse alguém, primeiro assaltavam o pinto, assim. Porra, mas espera aí. Mas quem é que vão entrar no teu quarto? Ah, estamos. Estavas em cima ou em baixo? Eu não apanhei os boliches. Não apanhaste os boliches? Eu saí antes. Isto é uma geração de dor, pá, que não apanham o boliche. Apanhei, mas não dormia lá. Então, mas agora, camas de casal, bom colchão. Boa televisão. Boa televisão, estamos a falar do quê? Quantas polegadas? É para nós. Já não sei. Mas é fixe. É uma desta? Deste tamanho? Já é? Acho que é maior. É essa. É parecida. Tem canais desportivos? Todos. É, que luxo. Não, tem todos. Tem, tem. Tem? Tem, tem. Não tem? Pá, ele quer o Rayuno para ver a liga italiana. Não, não, não. Tem, Levan e Sport TV. Tem todos? Ok. É para não ser. Mais, que mais condições é que há nos quartos aqui? A casa de banho é fixe, desse lado. Da formação também. Banheira de hidromassagem? Não. É ducho ou é banheira? Ducho. É. Preferível ducho, se calhar, não é? Mais fácil para seguir a um treino, tomar banho. Sim, mas... Agora tomamos no balneário. Nós antes tomávamos no quarto. Ah, no Covid. Por causa do Covid, sim. Agora tomamos no balneário. É no balneário. Cama de casal. Também percebemos o contexto do estágio. Uma boa televisão, um bom ducho. Mais, o que é que tem lá? Tem secador para cabelos? Tem, tem, tem. Tem, já. Tem tudo? Já. Tem varandas? Tem. Na formação também tem. Também tem? Tem. Ah, ok. Mas a varanda é maior aqui? Não, acho que é igual. Só que a outra, só que esta varanda é para dois. A outra era para quatro. Ok. Fichas triplas para instalarem a Playstation? A varanda é igual. Não, mano. Agora é maior porque são só dois no quarto. Antes eram quatro. Está bem. E tem mais metros quadrados também? Ah, isso eu não sei. É maior? O quarto não é maior? O tamanho é igual. O tamanho é igual? A planta do quarto é igual. A planta do quarto, já. É igual. É igual, só que é diferente. Só que a mobília é que está mais, não é? Sim. Portanto, subir a equipe principal não só implica também a responsabilidade como um quarto melhor. Essa é uma boa parte, ou não? E vocês quando vão à B ficam no quarto da A? Não, isto é assim. Tu, primeiro, os da B não têm quarto e acho que quase, são poucos os que são residentes na academia porque na academia se és residente até... Sim. Então é que eles dormem? Em casa deles. Então não fazem estágio? Não. Não, por exemplo, se a equipa B fizer estágio aqui na academia, que é difícil, tipo, ficamos nos quartos. Ah, ficam nos quartos. Lá... Mas vocês aí já não querem ir para os da B? Querem ficar nos vossos lá? Não. Se tiver a ser, podemos... Temos que ir. Eu estou a dizer isto aqui porquê? Porque há aqui um confronto, ou seja, vocês treinam com a equipa A, é um de ser chamados também, o Nazinho já foi, e em jogos oficiais ainda não, mas estão aqui. Pronto, fazem pertenção ao plantel da equipa A, mas também já fizeram jogos pela equipa B esta temporada e têm feito. Portanto, há aqui, no fundo, têm aqui duas vertentes, não é? O Nazinho até acusa aqui das poucas coisas que eu soube, sei muito poucas coisas sobre vocês, mas o Nazinho diz que tu chateias muito na B, mas que na A não fazes nada. É isso, é mentira. Esse puto é boi chato. E é isso que eu quero explorar, é, confirmas? Ele é boi chato. Isso é mentira. Mas é isso que eu quero explorar, que é esta dupla personalidade de na A, não é? Autoridade. Porque tu na A és visto como, olha o puto que vem da B. Tu na B és visto como, olha o gajo que vem da A. Qual é a diferença de comportamento? Primeiro, o que é que o Nazinho exponha? Qual é a diferença de comportamento? Comportamento? É o que tu disseste, quando na A fica calmo, tudo tranquilo. Ainda é chato, mas já sabe, já sabe que não pode ser muito. Mas quando vai para a B, se puto é... Abusa? Não, não é assim. Imagina, na equipa A eu também entrei só agora e não tinha aquela confiança que eu tinha, ainda por cima com o SEB, que são exemplos, eu não, pronto, não ia ter a mesma atitude porque não tinha essa confiança. Mas agora já vou tendo, com o Gai e com isso já vou tendo as mesmas brincadeiras. Sim. E depois vai a equipa B, já conheço o pessoal todo, já tenho mais confiança com eles, já me solto mais. Mas acho que agora já está igual. Já, mas ainda não está igual, mas é normal, é normal. É mais à vontade na B, porque também já as pessoas que já estão na B já é mais tempo. Já é mais tempo. Mas vocês imaginam, vocês na B têm uma... Vocês na B, na A, faz parte também aquela coisa do jogador, não é? Sim. Tem o vosso saquinho da Gucci, para aparecer. Na B não vão tipo com uma mochila disto de pack? Não, eu vou sempre comer uma da Nike. Comer um saquinho? Ah, mas isso é bom, não mudar a postura? Não. Não, é normal. É igual? É igual. Mas eu acho que, pá, depois não há um gajo que também quer... Não, é sempre igual. É sempre igual? Olha, mas já que estamos a falar em Basófia, ontem estava no Instagram e descobri uma coisa, mostra aí aquilo. Alguém ontem foi preparar o cabelo porque sabia que eu ia acabar. E aí, tu fizeste isto... Adivinha, o que é que ele perguntou? Não. O que é que ele perguntou? Perguntou-me, não, mas está fixe. Não, está grande cenário. A B, na Júnior só foi um monte, não é? Foi propósito, foste, 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 foi, 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 foi. É verdade. Não, mas foi, foi por hoje, também por vir gravar e vamos ter jogo, vamos ter jogo. Estás a ver a vaidade. Mas o que é que foi, o que é que pesou mais? Foi o jogo? Foi o ADN legal. Não, foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Vocês querem consumar algo? Foi um conteúdo respeitável no YouTube ou foi um jogo? Não sei. Está nervoso. Não, não estou, não estou. Mas também não vai fazer muita diferença porque as traças tapam. Sim, mas se percebe. Então, mas o que é que foste fazer? Mas o que é que foste fazer? Tapa o quê? Foi cortar de lado. Mas é para a minha própria autoestima. Claro, mas acho que fazes muito bem. Não, agora, ouve. Eu só não faço porque eu já desisti. Mas acho muito bem. E acho que, Matheus, fizeste mal em não fazer isto. Não caprichaste? Não estiveste em casa a fazer o risco? Não, foi. A cortar um bocadinho as patilhas? Ah, a cama lá com o puto, depois do almoço, aí, ainda foi ao balneário. Dá aquele jeitinho. Dá aquele toque? Não, eu já tinha ido para aí há dois dias. Por isso é que não fui de novo. Ah, mas foi também a pensar... Não, foi porque precisava mesmo. Autoestima. Autoestima. Isto era uma das primeiras convidagens que eu tive aqui, foi o Neto e o Seba. E isto é uma das coisas que eles diriam, estes meninos, assim em dia. Aqueles tracionários. Não, mas eu acho que os cotas... Eles cortam sempre antes do jogo. Mas eles também capricham. Repararam o que ele fez. Mas os mais velhos também capricham. Não, respeito. Eles cortam sempre antes do jogo. Respeitam todos. Cortam todos? Não, cortam. No dia antes. Até o próprio Júnior disse. Então... Que ele... Hoje é a segunda, não é? Não. Hoje é... Hoje é a segunda. Hoje ele tirou o dia de propósito. Olha, espera aí. O Júnior... Eu acho que conheço o Júnior, pá. Corta a toda a gente. É, corta a toda a gente. Ok, diz. Desculpa. Sim, sim. Ele estava a dizer que hoje teve que tirar o dia de propósito só para cortar os atletas do Sporting. Ah, foi? E o mistério também não há de ir? Não sei, não sei. Ah, não. O Júnior acho que não vai. Ele não. Tem que ter cabelo, não é? Tem que ter um bom cabelo para... Não sei. Não sei onde é que vai. Mas eu acho bem, pá. Eu acho bem. Isto vale tudo. A imagem também conta, não é? Pois. Isto é para depois... Quanto mais vocês capricharem, mais o FIFA faz os vossos pormenores da vossa cara quando sair o próximo jogo. Eu acho que ainda nem estou no FIFA. Eu não sei como é que isso... Eu para casa já estou. Já estás? Eu não estou. Eu tenho uma carreira como jogador. Não, mas isso não conta. Porquê? Mas sabes que eu acho que... Criaste o teu jogador de moto de carreira? Criei? Não. Não, já... Já criaram. Já criaram? Já. E tu também já estás, Matheus? Não, acho que não. No 23 não estás? Não sei, ainda não vi. E eu estou no jogo de futebol. Como atleta? O... Mas eu acho que faz parte, pá. Caprichar. Mas olha, estava a dizer... No FIFA, eu sei que um dos critérios que eles usam para a cara aparecer é os jogadores da Premier League. Tem que ter as caras todas definidas, porque eu sei lá uma parceria qualquer. Portanto, a partir do momento que entras na Premier League, mesmo de formação... Definidas? Como assim? Tens que ter... Com promenores. Ah, cara, já. Pá, tu tens boas caras standardizadas. Sim, sim. Tipo, tu, na Liga Portuguesa, tu tens a cara igual ao Ugarte. Sim, já é possível. Portanto, estão iguais. Bom, então há aqui... Há aqui dois comportamentos. E o Nazinho? Mudou a postura ou não? Não, o Nazinho é sempre muito calado. Low profile? É. Posso contar a história agora? Posso contar o que ele fez agora? No caminho para cá fomos à maquilhagem. E tu, como és low profile, como és discreto, estás na tua, passaste ali. E Mateus, não, Mateus mais expansivo, passa para um grupo de quatro pessoas e cumprimenta todos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu só vejo Nazinho a fazer marcha atrás. Vou cumprimentar as quatro pessoas também. Cabis baixa, a palma. Não, era para não parecer mal. Claro, era para não parecer mal, mas isto não se faz. Não, mas eu pensei que ele não tinha visto, porque ele passou de lado e eu já estava a olhar para as pessoas nos olhos. Então eu não ia não cumprimentar. Mas depois deixa-lo ficar mal. Eles depois estão cumprimentar e iam dizer, e aquele Mateus realmente é mesmo uma joia. Não, não. Pois já. Depois eu passo. Esse puto é o erro. Mas eu também passei, porque eu também não tinha cumprimentado. Eu tive que voltar atrás também. Então, malta, como é que é? Tudo bem. Portanto, tu já estás aqui a fazer carreira como um jogador muito disponível para toda a gente. Eu estou-me esperando aqui em confronto. Equipa A e equipa B, que vocês estão nestes dois universos, não é? Tenho aqui algumas questões. Por exemplo, o que é que vocês se viam a fazer mais com cada equipa? Por exemplo, se precisassem de ajuda para montar um móvel do IKEA, pediam à equipa A ou à equipa B? Equipa B. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, devias esperar a gente pedir ao Ceba. Pede lá aos gays. Pede lá aos gays. Então, não pedias aos gays. Ajuda-me a montar uma Kallax. Ah, aos gays me anda para estar. É mesmo isto puto. Não, aos gays não. A quem é que pediam para montar? Equipa A. Uma estante Billy. Equipa A. Sim. Com mais de 26, quem é que diria que sim? Com mais de 26. Morita. 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 É, pá, porque é por causa do perfil de japonês trabalhadores. O Soto, talvez. O problema é... Mas só foi de estrangeiros. Hum? Só foi de estrangeiros. Português, se calhar o... Não, então calma. Português. O André Paltem manda-nos. Os portugueses são bitados a trabalhar horas extra. O problema era no inglês para comunicar com o Morita. Fecha. Mas se tivéssemos que escolher um português com mais de 26 anos. O que é o Rochinha? Talvez. O Rochinha diria que sim. Não, o Neto, o Neto. Acho que o Neto. O Neto diria que sim. O Neto diria que sim. Claro que sim. Sabem que eu estou a imaginar o Neto mais de lápis atrás da orelha a mobilizar as pessoas tipo, não, precisamos de dois para as pernas, um para o Neto, imagino a montar o plano. Mas tu disseste logo B, porquê? Porque há mais à vontade. Sim, aí está. É, também estou a perceber o que ele está a dizer. Para ir aos cartes. Dá. Iam com a B ou com a A? Com a A íamos perder, porque eu ainda nem tenho carta. E eles a conduzem. Mas podia ser como se espetasse e vocês passavam a frente na P11. Não sei. Com alguém da A. Não, com a equipa A ou com a equipa B, não é? Ah, ir aos cartes. Não sei. Sim, eu acho que a probabilidade de ganhar é maior na B, porque as pessoas não têm carta. Mas na B, eles são buetrafulhas, eles não iam andar tipo certinho, eles iam pensar que aquilo é aquele rinho de chota. Iam sair do circuito. Iam, tipo... Iam adropar aquilo tudo. Iam começar a bater uns nos outros, ultrapassar e não sei o quê. Para formar um cor de igreja. Cor de igreja? A ou B? A. A, acho que é. Mas que estão a acusar a equipa A de serem certinhos e de serem meninos da igreja? Não. Acham que são mais afinados? O Inácio. O Inácio tendo um toquezinho para rapper. Porquê? Nunca soube dessas aptidões do Inácio? Não. Para rapper? Não, para rapper eu escolhi o Justo ou o Edwards. Já, já, o Edwards. Tem mais cola? Mas para cor de igreja, atenção, cor de igreja, um gospel. Gospel? Eu nem conheci isso. Gospel. Calma. O Manu? Não, Manu não. Gospel não. Gospel do... Fatal. O Franco, se calhar. O Franco? Iam. Porquê? Acho que sim. Ah, olha, é bom, sabes porquê? Os guarda-reis é bom. Então aí estás a fazer barreira. Tem que puxar da garganta. Ah, mas o Franco... Tem que puxar, já. O guarda-reis é bom. Os guarda-reis já estavam com um bom couro. Então olha, pode ser o Franco. Um couro, ouve lá. Adan, André Paulo, Calai e o Franco, os quatro sopranos a cantar um bom gospel. Olha. Mas vestidos também, não é? Com aquelas roupas. Era um bom conteúdo. Só estou a dar ideias aqui, há malta dos conteúdos, pá, depois aproveitam ou não. E quem é para almoçar lá em casa? Equipa A ou equipa B? Quem é que ia desarrumar menos? Equipa A, acho eu. Ia desarrumar menos, não é? É. Até a equipa B eles iam aproveitar, tipo, da intimidade, estás a ver? Ah, iam abusar? Pés em cima dos fás. É, de propósito. Mesmo tu avisando. Quem é que ajudaria? Você estudava o almoço e... Olha. Nazinho, Mateus, é pá. Fica a mais uma hora para te ajudar a meter as coisas dentro da máquina. Que é daqui pá? Daqui pá, por exemplo. Daqui pá. Quem é que até... Os mais velhos têm mais essa percepção. Sabe fazer uma máquina? Eu sei. Fazem modo económico ou modo 50? 50. 50 é o quê? Já estás fazendo perguntas difíceis. Isso é o quê? Não, mas eu faço no 50, carrego no botão 50. Não é um botão? É, eu na minha tenho um botão... Não, é 50 minutos que é económico, acho que eu... Eu ligo a máquina... Pastilha... Pastilha dentro? Espera aí, pastilha. Dentro. Não é 50 graus? É. Isso é a máquina da roupa, pá. Tu não fazes roupa lá em casa? A roupa é a loissa? Não. Não, a loissa? Não, mas a roupa eu faço 40. Ah, está a falar de roupa. Eu também faço 40. Quantas rotações? 700. Ah, tem medo de estragar os equipamentos? A minha mãe é que me disse. Tem que ser em mil rotações, pá. A minha mãe é que me disse. 700 rotações. Tu não lavas a roupa. Não sei. O gás foi ele, não lava a roupa. Não, eu lavo, aquilo sai bem. A minha mãe é que... Pá, eu sempre ouvi dizer que 600 rotações não lava a roupa. Então não sei, tenho que experimentar com mil. Tens de fazer a mil, mas mil tens de baixar às vezes, tens de meter a 30 graus. Ah, ok. Nazinho, vê se não fazes nada. De o quê? Nem está a perceber. Nem está a perceber o quê? Máquinas? Máquinas? Não tem roupa na máquina? Não, eu sei. Não sei. Mas o meu colega de casa ensina. Mas eu também levo mais roupa para a minha mãe lavar. Confio mais. Ele vive aqui ao pé, é a mãe dele. Ué? E pastilha na máquina é pastilha? Máquina da loiça? Mete a pastilha mesmo onde está a loiça ou no compartimento? Não, no buraquinho. Naquele coisinho onde tens a tampa para ficar. Vocês são escola o quê? No compartimento ou... No compartimento tudo? Que eu sou o único e mando a lavar para a mãe? Isso dá para fazer. Isso vai lavar alguma coisa? Lava melhor, pá. Ah, isso dizes tu. Há vídeos, já viram no YouTube aqueles vídeos de roupa a ser lavada? Tipo, metem uma GoPro dentro da máquina e aquilo está lá... Quando metem a pastilha dentro da máquina, a rotação faz com que ele lave melhor. Quando está no compartimento. O meu lava assim. Eu tenho que corrigir porque isso pode haver pessoas que sigam os teus conselhos. Mas é verdade. Porque eu já tive problemas com a minha máquina e depois foi lá um mecânico e disse Ah, não, já sei o que é que é o problema. Este detergente não pode meter diretamente, tem que meter no compartimento porque senão depois vai criar muita espuma e entope e não sei o quê. Mas tu compras marca branca? Não. Tu compras marca branca? Tem a ver com o máquina? Tem a ver... Tens de comprar finis. Tem que ser um... Tens de comprar finis. Tem que ser uma marca específica, um produto específico. Finis e tens de meter a cena do calcário. Por isso não dá-se cabo da máquina. Não, mas isto tem tudo uma ciência. A cena do calcário. Talheres é a balda ou metes todas as facas num sítio, todos os garfos no outro. Mas para cima ou para baixo? Para cima. Com a faca apontada para cima. Com a serrilha para cima. Mas há uma escola... Eu também faço assim, porque sou um cabel-cidi. Mas há uma escola que diz que se misturares, lava melhor. Porque tu meteres instrumentos iguais no mesmo compartimento, faz com que eles não haja fricção. Vão encaixar. Imagina a colher, encaixa na colher e depois é que ficam encaixadas na lava também. Portanto fica aí a dica. Estes também são polivalentes, jogam em várias posições. Então o quê? Temos que misturar. Está para o erros em cima ou em baixo? Em cima. Mas se estiver cheio em cima e vazio em baixo, metes em baixo? Ou lavas na próxima? Oh pá, só vejo espaço ou meto em baixo? Ou não? É bem, eu também vejo espaço. Ou não? Eu estou para o erros, não uso. Por quê? Por ser plástico? Hã? Por ser plástico. Não, não. Não, e colheres de pau, não se mete na máquina. Mas eu meto. A minha mãe disse-me isso. Eu também. Eu também meto, pá. Mas custa-me lavar. Meto logo na máquina. É. Colheres de pau, não podes pôr também... Aquelas facas afiadas. Facas não podes, é. Facas afiadas não podes pôr. Por quê? Mais ou menos. Porque perdem o corte. Comigo é tudo lá para dentro. Eu não sei nada disso. A mim ninguém me disse isso. Mas não deixam de cortar as facas passadas? Três lavagens? É. Eu não sei. Eu também não cozinho muitas vezes, sabes? Estás a perceber que o Nazinho não faz nada em casa? Não faz nada em casa. Não, mas já sabia. Não, isso também estás mandando... Então, não, desculpa lá. Não, eu faço. Oh, Nazinho. Até agora tudo o que nós falamos, tu estás... Sim. Estás a concordar contigo. Não fala. Não fala. Eu não estou concordando. Ei, eu não sei. Vou dizer o quê? Eu digo a verdade. Mas a mim dá-me prazer fazer uma máquina. Não há nenhuma tarefa doméstica que vos dê prazer? A cama. Não sei. Ah, vocês aqui têm essa escola. Eu só saio de casa quando fizer a cama. Eu também sou isso. Também faço isso. E só consigo ir dormir quando lavo os dentes. Se não lavo eu não consigo ir dormir. Mas imagina, queres fazer uma cesta à tarde? Tens que lavar os dentes? Já. Ah, é? Já. Tu imagina, estás no carro a adormecer. Ah, pá, eu tenho aqui a minha escola. Não, já não. Não, mas à noite é só se eu lavar os dentes. E de manhã só se eu fizer a cama. Mas isso não é uma tarefa doméstica, não é? Isso é só higiene pessoal. Mas não consigo. E sair de casa também. Vocês aqui na academia tinham que fazer a cama, não? Já. Sempre. Se não tínhamos castigos. Tinham castigos? Qual era o castigo para não fazerem a cama? Olha, limpar a academia. As garrafas. A primeira vez que eu fui ao campo de equipa foi para arrumar as garrafas. Ah, foi para fazer o trabalho forçado? Já. Para arrumar as garrafas que é de... Imagina, estas garrafas assim de água. Sim. Que se mandam para o chão. Eu tinha de ir apanhá-las. Tipo, arrumar o campo. Mas por não fazer a cama? Já. Ou por deixar o quarto arrumado. Foi assim. Não, eu só tive dois castigos na academia, acho. Conta-nos, conta-nos tudo. Um deles foi esse. De arrumar as garrafas? De arrumar as garrafas e tipo... Estás a ver... À volta do campo. Sim. Tens tipo, às vezes, aquelas terrinhas que ficam lá presas. Sim. E nós tivemos que limpar isso. As garrafas. Mas o que é que fizeste? Limpar isso. Já não me lembro. Ah, não. Eu acho que foi... Acho que foi... Foi o quê? Foi andar, tipo, no carrinho da segurança. Ai, ai, ai. É pá, mas também é ele lá. Vais-te andar no carrinho da segurança. Do quê? No buggy? Já, já. Mas eu juro, eu só dei uma volta. Tipo, ali no coisinho. Dei tipo uma volta e saí. Gamaste tu o carrinho ou o palinho? O palinho é que tu sou o buggy. Não, não é o do palinho. Membro da segurança. É membro da segurança, já. Usaste o intercomunicador? Não, não estava. Não estava? Já andaste também no carrinho? Não, eles andam sempre com isso. Não, eu não. É para tanto nunca. Mas é pá, aí... Foi com que idade? Vinha pá, aí 16, 17. Sabes o que era giro? Era tu, a primeira vez que vais equipar, eles todos com grandes carrões, e tu apareces com o carrinho da segurança. Estacionado no lugar do coate. Olha. Ias logo. Nunca mais desfaltava. Nunca mais voltavas, não é? Acho que não. Provável. Mas é, um deles foi esse. E depois o outro foi também... Não me esqueci de fazer a cama, mas tipo... Imagina, acordei... E... E fui comer. E tipo, fiquei lá há boi tempo. E depois quando acabei de comer, ainda fui para o quarto de um amigo meu. E depois passou lá o palo à meia daí, tipo, a minha cama estava desarrumada. Então, tipo, ele desfez a minha cama toda. É. Mas há uma inspeção? Depois de... Ou seja, há sempre alguém a ver se os sócios fizeram as coisas? Sim. Amanhã. Sim. Quando nós vamos para a escola. Imagina, antes, quando nós íamos para a escola. Nós íamos para aí. Acordávamos às 6h50. Eu volto a carreira às 7h50. Nós íamos. E depois ia o responsável passar pelos quartos. Tipo, tinhas que fazer a cama, não podias, tipo, deixar roupas, toalhas. Estão, as caixas das... Tem que estar sempre arrumado. Tem que estar, tipo, tudo arrumado. E, tipo, roupa é no armário. Se deixasses, tipo, em cima da... Como é que se chama? Balcão? Capceira. Tipo, mesa de cabeceira. Tipo, isso. Se deixasses roupa aí, já, tipo, eles... Eles tiravam, metiam num saco preto e... Num saco preto? É. Mas isso agora começou a acontecer mais ultimamente. Porque antes, quando eu cheguei, não havia nada disso. É. Foi, tipo, mais... Mas é mais na formação. Agora imagina. Agora o pote esquece de fazer a cama. O Paulo Romero não vai ser o pote. É pá, eu acho que não. Vai lá buscar as garrafas. Acho que não. Acho que não. Sim, mas começa cedo, não é? Sim. Mas é pá, prende. Por isso é que se calhar tu ficou a cena de fazer a cama. Sim. Nós uma vez lemos aqui as regras. Vocês já viram aquela circular cá aí com as regras da academia? Da boa convivência aí na academia. Que tem as regras todas. Fazer a cama. Eu sou sincero. Desde que cheguei na academia, nunca vi isso. Eu também. Eu também não me lembro nada disso. Nós tivemos isso aí. Eu já vi. Eu já vi, mas não me lembro o que é que aquilo tem. Nós já lemos isso aqui. Se vissem estes conteúdos. Já te seste a vez, não é? Não, eu vejo. Eu vejo. Mas já lemos isso aí. Tem lá as regras todas que vocês têm que... Regras básicas que vocês se lembram de ter aqui? Nunca faltaram um pequeno almoço. Tipo, horários de refeições. Já, não podias. Tinham horários mesmo fixos para as refeições? Já. Pronto. Levantar quando é o chefe de dia. Quando é o quê? Quando é chefe de dia. Que isso? É tipo, imagina, na época de escola, quando estás durante as aulas. Aquilo vai tipo... É tipo um sorteio. Não, não é sorteio. Não é sorteio? Aquilo é... Ah, é por quartos. É tipo, imagina, é uma sequência de quartos, não é? E uma pessoa, tipo, por cada dia, tipo, de um quarto, tem que se levantar mais cedo do que toda a gente para ir acordar todos. Agora, imagina, um miúdo com 14 anos ir acordar um gajo com 19. Aquilo era. E uma vez... Tendo as histórias aí... Calheu-vos isso? Com 14 anos? Mas pronto. Não, 14 não. Eu só vim para aqui com 16. Não, a mim calha-me com 14 de ir acordar os mais velhos. E acho que as maiores porradas que eu tenho foi... Como é que os acordavas? Eu, como eu não sabia, eu ia lá e depois acendi a luz. Eu estou a imaginar, tu, aos da tua idade era... Aos 19 era... No fim. Senhor, senhor. No fim. Porque antes não. Antes eu ia lá, acendi a luz, batei à porta... Acendias a luz? Mas tu também não sabes fazer as coisas. Porque eu não sabia. Porque conheciam assim... Daí vem o atrevimento do que eu digo. Tu acendias a luz... Espera aí, é um gajo de 5 anos mais velho que tu. Tu ias lá acendias a luz. Isso é uma tortura, pá. E eles não tinham escola. Eles tinham treino. Só. Porque eles já não iam à escola. Tinham treino de manhã. Isto é, te canso, pá. Mas eu não sabia. Mas tu não sabes acordar uma pessoa. Então, como eu fazia isso tudo hoje na minha idade... Eu pensava que era igual para os mais velhos. E depois é que aprendi. Deixa eu ver como é que este gajo acordava os mais velhos, pá. Acender a luz. Não há um beijinho de bom dia. Não há um beijinho de bom dia. Não, tipo, abrimos a porta, tocávamos. E eles... Até os responsáveis diziam-me para nós acendirmos a luz. E até abri a persiana. Só que eu não conseguia chegar à persiana. Porque eu apanharia. Mas vieram haver um chefe de dia de cada idade, ou não? E os mais velhos quase nunca eram, acho eu. Tipo... Chegava aos mais velhos aquilo que passava, tá, Júlio? É. Tipo, saltava para o coração. E vocês já foram o mais velho a ser acordado por um puto de 14 anos? Não. Eu já. Não se puderam vingar? Já? Eu não. Não, era muito mais velho. E então, foste pedagógico ou... Tinha para aí de 16. Não, com essas coisas eu não... Está-se bem? Só se me tirares bem do sério. Ele, tipo, eu sabia que ele tinha que fazer aquilo. Sim. Mas eu também andava na escola. Eu não... Então, já... Tinhas de acordar cedo mesmo. Eu sabia que ele tinha... Mas aqui andam todos na escola, não é? Sim, sim. Agora ando. Os que estão aqui na academia. Sim. Ah, sim. Sim. Quer dizer, não sei se tu... Imagina. Já ando. Está bem, não é? Muito bem. Olha, boas histórias da academia. Vamos agora medir aqui... Vocês estão aqui numa fase, portanto, da vossa carreira, não é? Que estão aqui no... A dar o salto. Há atletas que saem das camadas jovens e vinham, não é? Temos vários casos de sucesso aqui. Cristiano, não é assim o mais emblemático, mas temos vários. Há outros que se encaminham, não é? E acabam concorrendo-nos num reality show. Portanto, eu vou-vos por aqui em situações limite. Ah, então estamos listados. Em que vocês têm de decidir o que é que querem fazer. Ok? Situações que vão acontecer na vossa vida. Ou seja, estas situações vão desaparecer. Porque acontecem na vida de todos os profissionais. E vocês vão ter de decidir. Ok? Por exemplo, no primeiro estágio, o capitão chega ao vosso lado com uma máquina de barbear. Pente zero, para vos rapar o cabelo. Vocês resistem ou aceitam? Eu resisto e para quê? Pois, vai ser pior. Vai cortar e vai. Não tentam negociar? Não. Vou negociar o quê? Não dá. Mas isso é a teoria do medo. Mas não há... Eu estou a pensar como se fosse, por exemplo, agora. Sim. Se chegasse no balneário e dissesse assim, olha, vamos te cortar o cabelo. Vou fazer o quê? Eles já vão cortar e vão. Vou implorar. Não. Eu acho que até agora ainda não desfizeram foi nada. Te achas mal. E aí já estás a falar. Estás a dar ideias. Puto, já estás a dar ideias. Não. Para mim era filmar em 4K o Seba a rapar-vos o cabelo. Eu acho que o que eu tinha de fazer isso até era os gays. Os gays? A sério? Fala por ti, mano. Estás a meter muito... É pá, imagina. Bastava vocês saltarem um bocadinho. Tipo, os gays... Nuno Santos. Era logo. Era logo. Era logo. Estás a cair ali um bocadinho. Vou te cortar o cabelo. Estou. Imagina, se eles estivessem mesmo determinados a fazer aquilo, eu acho que não havia tipo... Achas que através da palavra... Não. Você já se percebeu que tem aqui o dom da oratória. Não conseguiriam... Com eles determinados a fazer? Sim. Duvido. Porque são boas. E se metermos dinheiro... Olha. Se metermos... Atenção. Sim. A negociação. Bom ponto. Não, não. Muitas vezes isto acontece porque mete dinheiro. Tipo, ah, eu dou x... Se fizerem isto. Se fizerem isto. Pois vai com um ano... Então, mas tem que haver uma contraposta. Pois é. Vocês deviam, com o vosso primo contrato, fazer um pezinho de meia para estas coisas. A pensar já. Ok. Uma parte para o futuro. Outra parte para negociar. Rapar os cabelos e estas coisas. Ter um bocadinho de parte só para negociar isto. Não. Mesmo com o dinheiro, acho que eles nos vão fazer. Porque lhes dá gozo. Por acaso, isto não sei se não é... Eu acho que eles conseguiam negociar isto com o Guit. Não, isto já aconteceu aqui. Ou então, ou sugerir, tipo, olha, vamos cortar ao Nazinho. E o Nazinho, eu dou-vos... Eu dobro a aposta para cortarem ao Mateus. Em vez de mim. Mas o problema é que aqui... As apostas não são de 10 euros nem 20. Tens de pedir ajuda. Tens de pedir um empréstimo ao banco. São valores altos. Muito. Tens de pedir um empréstimo ao banco para pagar. Olha. Mas isto há dos acontecimentos. Malta. Enturmar nem que sei. Pá, numa seleção... Sim. Um dia é provável. Porque é que vocês fiquem aqui muitos anos. Mas imaginem que mudam para outro clube. Sim, sim. Às vezes o entrosamento no novo balneário pode implicar isso. Se forem jovens, então... Sim. Por exemplo. Estreio na equipa A. Estreio na seleção. Já estreaste na equipa A, portanto, oficialmente. Portanto, vou por aqui. Estreio na seleção principal. São convocados. Os lançadores já haviam visto. Vocês vão jogar nesse jogo. Mas, nesse mesmo dia, é a primeira comunhão do vosso irmão mais novo. Precisa-se ter irmãos? Eu sou o mais novo. Estou-me mais velho, pronto. Primeira comunhão. E tu... Pronto. E é um... É muito importante... É muito importante tu estares presente. O que é que vocês fariam? Eu ia jogar. Eu também... Porque eles sabem a importância. Eu também acho que eles iam saber. Eles iam perceber. Iam entender. Quem é que iam entender? Neste caso, se eu sou o mais velho. Vocês iam à seleção? Eu ia ao jogo. Então, vamos tentar aqui encontrar. Que acontecimento vos faria vacilar? Para ir a um jogo da seleção? Para perder um jogo. Para dizerem que não. Para faltar um jogo. Acho que nada. O que se vão estrear? Não. Tem que haver um... Não. Só se for assim algo mesmo... Tem que ser algo muito grave. Então, é o nascimento do vosso filho. Pois isso. Agora não me deem falar porque... Apá... Nascimento... Imagina que o vosso filho nasce no dia das treinas da seleção. Não, acho que é uma boa pergunta. Juro que não sei. Não, mas mesmo assim... Olha, estás a ver? Mesmo assim, eu acho que é uma boa pergunta. É? Eu ia ao jogo, não é o meu... Não, isso dizes agora... Não, mas há muitos jogadores que falham o nascimento do filho para ir ao jogo. É. Muito. Mas eu acho que é legítimo. Tu dizes, olha, malta, pá, já me nasceu o puto. Não quero. Também é verdade, mas... Mas há muitos jogadores que falham o nascimento para ir a uns jogos, pronto, que não são tão importantes como a tua estreia na seleção. Mas isso também é igual agora com a cidade. Mas depende da estreia. Não. Por exemplo, se for num jogo amigável. Pá, a estreia não... Então, imagina, se eram Portugal e Schenstein. No torneio de Guadiana, que nem sequer é de seleções, estou aqui a meter uma incorreção. Aí, o que é que faziam? Eu ia na mesma. Aí, ia para um amigável com o Schenstein. Mas também digo isso com a cidade. Não tem de esprezar a outra equipa. Agora vão-te atacar já nos comentários. Mas já vem assim, coé. Já vem. Eu não quero ser paternalista. Mas com 19 anos já estão com este discurso todo aliado. Eu não consigo apanhar daqui na contracurva. Nada. Já vem demasiado ensaiados, pá. Não, mas é verdade. É verdade. É pá, eu percebo... Imagina, pá... Umas meias finais da Nations League, percebo. Agora, um amigável com o Schenstein. Então, calma. Qual é o topo, tipo, dos teus sonhos? O gajo está a virar isto para mim. O gajo está a virar isto para mim. Mas isto é assim, agora... Já tentou. Ah pá, não sei. Esta pergunta... Imagina, fazer... Então vá, fazer um... Fazer um altice arena. Não. Um espetáculo no altice arena. Então, mas isso é real. Trocavas isso pelo nascimento do teu filho? Não, eu acho que... Trocavas ou não? Trocava. Trocavas? Não, trocavas. Não, calma, imagina. Não, a cena é... Isto implica já planeamento. Ou seja, a mim não é... Mas não, a altice arena é naquele dia. Sim. Eu, como sou um control freak, eu vou planear a minha vida para não ter um filho nesse dia. Não. 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 Já estás a querer desviar a volta. Vai ser pai, vai nascer... É naquele dia. É só nesse dia. Eu vou ao hospital, vou ver o parto. Ah. E faço a transmissão por Skype para o altice arena. Não. Despertáculo. Vamos pintar o cenário. Meados de dezembro vais ser pai. Em agosto dizem-te. Olha, Guilherme, surgiu esta oportunidade, vais encher o altice arena. E tu, bora. Estás no dia, uma hora para entrar em palco... Mas isto não é para mim, isto é para ele. É para ti. É para ti. Olha, vai ser pai, vai nascer agora. O que é que tu fazes? Uma hora antes de começar o espetáculo. Se fosse, vou-te responder. Eu acho que nisto, e os jogadores de futebol, estamos muito habituados ao individualismo. E acho que tens de pensar, a decisão de ver um filho a nascer, também tens de pensar no que é importante para a pessoa. E, portanto, eu ia ser uma decisão de conjunto, não ia ser só a minha. E isto a ser o mais honesto possível. Sim, está bem. Então, se a decisão de conjunto fosse, imagina que a pessoa com a vossa gestão vos pede, é muito importante o estás presente. Eu aí ia perder 50 mil euros. Mas o que eu acho é que também, que a pessoa se perceber que isso é importante para ti, consegue haver ali uma gestão de... Pois é, é isso. Ou então, calma, calma. Vocês não disseram a hora, não disseram nada. Por exemplo, tu podias ir para o jogo, jogavas 45 minutos, e ias para o... Isso nunca acontece. Não, mas no teu caso vamos supor que o jogo era nulo, e se tem. Não dava para seguir. Isso nunca acontece. É para assim... Eles no dia do jogo nem vos deixam dar um passeio. Quanto mais irem para o... O que acontece? Se tu jogares 45 minutos, para ires ver o teu filho nascer, eu nunca se perdi. Não, acho que nunca vi isso. Sabe o que? Era passarem por streaming no ecrã gigante do estádio. Estás-te a jogar e tal puta nascer por streaming. Não sei quantos minutos. Mas é isso que tu disseste, depende também da outra pessoa e da opinião dela. Eu acho que aqui... Mas vocês... Eu acho que futebolistas estão muito habituados a ter o privilégio de vocês decidem e a família vai atrás. Isto é verdade. Sim. Há muita decisão em função da vossa carreira. E aí eu acho que é uma decisão que não tem que ser só... Eu digo isso também... Na minha reflexão também é um bocado assim. Também depende muito de mim. Acho que aí tens que ver o que é que a outra pessoa quer. Porque ela quer uma... E até podes... Isso é uma coisa negociável. Olha, acho que o melhor é tu ires porque é importante para ti. Não estás no dia a seguir e apareces no dia a seguir com... É, é isso. Mas isso vai ser sempre 50 a 50. Mas estas decisões podem aparecer. Porque é o nascimento do teu filho, não é? Mas também não sabes quando é que vai ser a próxima oportunidade para destreares na seleção. Ou no altice. Ou no altice. Mas também não sabes quando é que vai ser o próximo filho. Pode não haver mais nenhum. É verdade. Nunca sei. É uma decisão difícil. Mas eu não venho para aqui fazer as perguntas fáceis. Assim, filhos podes sempre ter mais um. Também é verdade. Podes também. Mas ouve lá. Então imagina. Mas cada vez que falhares uma estreia na seleção... Tens mais um filho. Tens bem mais um filho, pá. Sai-te mais dispendioso. Imaginem que... Não, ainda tenho aqui mais situações. Mais situações que vocês vão ser confrontados. Estas são bem possíveis. Não digam... Não sei se é um batizado, se é um filho, mas... Vai acontecer um dia em que vocês tenham uma emergência, qualquer que têm que ir, e há um jogo no mesmo dia. Isso já aconteceu com vários jogadores. E muitas vezes... A mim aconteceu, mas este ano... O que aconteceu? Ia ser padrinho. Agora, apesar que ele ia dizer, ia ser pai. Padrinho, que é de batismo? Ia. E tive de faltar para fazer o jogo com a equipa A, contra o Astoril, na pré-época. E fiquei cá, e até me correu bem, e depois fui para o Algarve com eles. E decidiste não ir para... E as pessoas compreenderam? Sim. Acho que na primeira impressão, pronto, ficaram um bocado confusas, mas depois compreenderam. E correu bem. Já estiveste a fazer nenhuma decisão destas? Se não tiveste nada a acontecer. Acho que não. Tipo perder um jogo, ou algo assim do género? Sim, tens que perder um jogo, porque... Não sei. É assim, é fácil... Se fores a ver, fins de semana para eles não existem. Para o resto das pessoas, tudo acontece ao fim de semana. Sendo batizados, casamentos, não sei o quê. Portanto, eles de agosto a maio não têm fins de semana, portanto, se acontecer alguma coisa aí, eles não vão. Sim, nós já falámos disso. Eu já falei isto várias vezes que é, vocês ser o vosso amigo, não, implica estar disposto a... Espera aí, que ele aos fins de semana não pode, não é? É logo uma... Gravita mais à vossa volta. Bora, tenho mais. Por exemplo, no verão, nos tais merecidos meses de descanso, uma chuteca pede para vocês fazerem uma presença a troco de 50k. Só tem de aparecer na chuteca de blazer, mas tronco nu, por exemplo. E? Só temos que ir... Só tem de aparecer. Tronco nu? Isso eu acrescentei a essa layer. Não, tronco nu não. Blazer, apetuado, mas tronco nu, sem nada para baixo. Nas férias? Eu ia. Por que não? Quero ver, também acho que... Para mim a resposta seria dessa. Qual é a discoteca? O Pachá da Ofir? Pode ser o Pachá da Ofir? Não é que é isso, é a Guimareira? É o Ofir. É o Pé da Aveira. Eu ia. Não. Há vários Pachás. Mais para cima, mais para cima. Pedes para o Zento. Ah pá, acho que também sim. E se não houvesse problema, acho que não há problema. Ora, olha. Ui, agora é que temos que consultar. Não, é nas férias. É nas férias. É nas férias, sim. Aí está. Não, mas também é... Mas imagina, no dia a seguir ia haver manchetes. Eu também não sou uma pessoa de sair muito à noite. Mateus e Nazinho, loucos na noite, em Ofir. Este manchete ia acontecer. Eu ia camuflado. Mas tens que aparecer ou... É isso, é uma presença. Ah. Mas está ali pá, estão 50k para feitos naquela noite. Tu só tens que ir lá, receber o teu dinheiro. Tens que ir lá. Apareces para toda a gente. E ir embora. Mandaram à papa. Ei, estou aqui. E ir embora. Blazer tronco nu. Estás lá uma horinha, pãe. Já uma hora. É pá. É aí, é uma hora, mano. Eu ia. Sim, sim. É. Mas olhem que iam ser kp de CM. Iam... Quer dizer, no verão não, por acaso. Depois passa. Agora, durante a época. Não, durante a época. Não, não. Então, pera. Numa folga, durante a época. Não. É impossível. Eu não ia. Mas numa folga não poderiam fazer isto? Não. Eu acho que podes, mas eu não ia. Eu também não. Ai pá, já vim demasiado ensaiados. Mas no verão acho que eu ia. No verão eu ia. Mas olha que eu acho. Então, mas eu acho que vocês têm que ouvir esta pergunta, porque eu acho que ao longo do tempo vocês, se vocês ouvirem esta pergunta daqui a 3 anos, vocês vão dizer que não. Por quê? Porque depois começas a ganhar, tipo, começas a perceber como é que a imprensa funciona. Mesmo no verão vão tirar de contexto. E vai aparecer é Mateus Inazinho à porrada com segurança em discoteca. Mas tinham que provar. Então, mas eles tiram uma foto assim. Não tinham. Para escrever notícias não tinham. Para escrever não tenho que provar nada. Metiam uma imagem cheia de clickbait. Vocês os dois. Minha inocência é isso. Mas eu acho que daqui a 3 anos, vocês veem, houve esta, porque começam-se a montar um circo à volta disso, que eu sinto que o jogador mesmo nas férias começa a ter medo de fazer coisas. É verdade. É capaz. É verdade. Já há muitos jogadores que, em vez de ir para as discotecas, ficam nas suas casas, ficam mais isolados. Depois é tipo, imagina, estás na tua, tranquilo, ou então tipo, fazes algum movimento e tiram-te uma foto no momento certo. Já foste. Já foste. E nem estás a fazer nada. É. Um agente de futebol oferece-se os serviços, mas vocês são representados por um familiar. O que é que fazem? Eu vou ficar sempre com o familiar. Será? Não, sim. Então, mas um agente tem, imagina, que tem contactos no mundo do futebol que vos pode melhorar contratos. Tipo, queijo aos mentes. Pois é. Logo assim, abre. Sim, mas tipo isso. Um agente que tem contactos que vos pode, qualquer agente. Não, qualquer também não. Não. Eu estou a dizer, é isso, um agente reputado. Ou seja, hoje em dia tem agente? Sim. Ok. Pronto. Ah, então estás a dizer que ias ficar com o familiar? Não, mas é, com os olhos, mas é difícil porque eu sou dele. Ah, tu já és dele? Eu nem sabia disto. Pronto, então esta pergunta não é boa, que eles já são representados. Eles vêm cedo, mais representados? Isso agora começa tudo muito cedo. então, ok. Então, mas estavas a dizer de família, então já és representado já é diferente, não é? É. Acho que agora, a partir dos 15 anos, a maior parte dos jogadores, mesmo com 15 anos, já têm todos, ou têm propostas. E antes de serem agenciados, quem é que te representava? O pai. O teu pai? Também? Mas naquela altura, nós nem tínhamos nada para representar. De vez em quando apareceu uma esteira da Sancho. Não havia, tipo, contratos, nem nada, portanto. Mas sim, mas ok, mas quem tomava, tipo, conta de mim, tomava, tipo, os melhores conselhos e decisões era o meu pai. Mas muitos jogadores, durante a sua carreira, o pai, um familiar, acaba por ser o representante deles durante a vida toda. Sim, o pai, o irmão. O irmão, sim, sim. Um padrinho, um cunhaço, há isso? Ou seja, a decisão de ir para um agente, também deve ser para um jovem, um momento em que, ok, peraí, deixa de ser o meu pai a decidir, de repente há aqui um senhor de fato, que tem contactos. Mas mesmo eu tendo a gente, tipo, o meu pai, o meu pai continua presente. Tipo, todas as decisões tomadas passam sempre pelo meu pai, pela minha família. Sempre. Mesmo tendo a gente. E o agente não pode também, no futebol é um bocado, lá está, é o gajo de fato, não é? Do óculos escuros, que tem um fone no ouvido que está a falar. É, é. Não pode também haver uma relação mais próxima da gente com o jogador. Ser um gajo... Depende também do empresário. Como assim mais próximo? Mais próximo ao ponto de tu há um jogo que corre mal, foste chorar para o balinhário e contas-lhe. Tá, olha... Eu normalmente faço isso mais como o meu pai. Eu tenho essa... Eu, por exemplo, eu tenho essa abertura de falar isso com o meu empreendedor. Ok. É. Eu... Quer dizer, por norma, nem tanto, né? Porque eu... Às vezes são mais eu que ligo. Ou então ele liga-me no dia a seguir ao jogo. Sim. Porque ele já... Ele sabe como é que eu sou depois do jogo. Mas, sim, eu tenho essa vontade para falar essas coisas com ele. É. Mais uma ou duas perguntas. Por exemplo, estão na equipa A, um amigo pede-vos uma camisa autografada pelo pote. E no dia de treino vocês têm hipótese de lhe pedir esse favor. Vocês pedem? Já têm um colega para isso? Sim. Eu pedi o ano passado ao Bragança no treino. Isso daí. É só isso não vai deixar de falar. Eu pedi ao Paulinha, mas ele deu-me a desculpa de que já tinha boas. Aí, agora vão cair acima dele. Aí, agora. Ele de facto tinha boas. Boas que é pedidos? Tipo, já. E boas a camisola espada. Mas olha, podes pedir agora para ele te mandar uma de lá. Do fulano. Olha. Está bem. Mas eu não sei, aqui não sei é se a ânsia de querer ajudar um amigo, não é? Porque agora tens contatos, porque conheces a malta, depois de repente estás a chatear um colega. Ah, sim. Isto também. Não é? Não hesitaram quando tiveram a pedir uma camisola a um colega de equipa? Ainda pensa assim. Eu demorei bem tempo a pedir. Eu queria pedir num dia, mas ia sempre adiando. Mas ficou assim a uma altura em que ele estava a falar comigo. Mas assim, e eu pedi-lhe. E ensaiaste ao espelho? Eu primeiro pensei em mandar-lhe mensagem. E depois, pronto, estive a decorar mais ou menos como é que eu lhe pedia. Ensaiaste mesmo? Juro-te? E depois pedi-lhe. Dani, podes-me dar a tua camisola? Desgaste. Viste como é que ele baixou o teu baixo. Mas não trocaste a hora das palavras? Dani, camisola, dares-me podes? Não, não. E Dani disse sim, claro, claro. dá-me a tua camisola. Mas porquê? Porque nessa altura não tinha tanta confiança. Sim, sim. Então tu, pronto. Eu pensei, ele tem muitos pedidos. Mas pediste para ti ou para um amigo? Para mim. Ah, foi para ti. Eu, a Dani pedi a cera dele. Para usar o cabelo. E tu também, tu ensaiaste ou não? Ou foi assim espontâneo? Não, eu tipo, eu tipo esperei, mas depois me vi, não, este é o momento. Não pedi, tranquilo. Para finalizar, um momento que acho que também há de acontecer, acontece em qualquer jovem, que é dar uma entrevista a um desportivo, antes, na véspera de se estrearem, dar uma entrevista. em que o título pode ser o tesouro da formação. O que é que acham? Eu, se pudesse, eu, se pudesse, não dava. Mas às vezes não dependem de vocês, não é? Se fosse uma escolha, se me dissessem, queres ir? Eu não ia. Agora, se me obrigassem? Porque isso é um pau com dois picos. Porque estás a meter muita pressão em ti, também. Eu acho que aqui a cena é ser antes. Pois, é isso. Estás a meter muita pressão. Ainda não provaste quase nada e já... A partir de quando é que é legítimo um jovem dar uma entrevista que pode acabar com o tesouro da formação? O que é que tem de já ter feito? Por exemplo, aqui na... Exemplos dos jogadores. O Bragança, o Mateus. O Bragança, o Mateus. O Nuno Mendes. Mas a partir de que altura é que o Bragança pôde? O Bragança, eu acho que foi a partir do momento que ele voltou. Sim, e mesmo a partir... Qualquer um que foi campeão nacional da formação pode dar, assim, entrevista. Campeão nacional da formação? Não. De séniores. De séniores. Eu acho que é isso. Acho que tem que haver um título coletivo para tu conseguires, tipo, olha pá, já posso falar. Quer dizer, podes falar sempre, não é? Não, mas para ter esse título, acho que... Se falares antes, podes é defraudar as expectativas, não é? É isso. Querias, de repente, lá está estes títulos, um diamante em bruto. Acontece muito desse título. Mais ou menos. É muita pressão. Para mim, eu sentia mais pressão. Mais ou menos. Porque ainda não provaste quase nada para ter esse título. Não ganhaste nada. É. Ainda bem que eles não estão a dar uma entrevista hoje, não é? Mas, por exemplo... Mas por... O quê? Não vai sair. Mas não vai sair na vez de nenhum jogo. É diferente. Não, mas é o contexto também... É um contexto diferente aqui, não é? Aqui estão... Estamos aqui três amigos a falar. Sim. Mas dizias a dizer qual é a coisa. Por exemplo... Ele estava a dizer para... Para este título sair, tinhas de ser campeão, não é? Nacional. E vamos supor que fazias tanto individualmente como coletivamente uma época... Boa, sim. Boa, boa. Sim, é verdade. E depois no final não alcançavas o título. Estás a ver? Sim, eu acho. Ou então... Uma... Ok, vá. Uma ainda das tipo assim de borda. Vá. Uma... Ok, mas vamos supor... Vá. Duas... Três... Estás a ver? Três que é épocas? Sim, eu acho que... Sim, pôr só os títulos pode ser... O título, tipo... Vai ser bué... Como é que eu vou explicar? Sim, reduz um bocado... Sim, reduz um bocado o teu valor. Sim, mas o futebol também é um bocado isso, não é? Ou seja, é que tu... Sim, sim, também é verdade. Mas se bem que tens grandes jogadores também não... Fizeram uma carreira sem grandes títulos, não é? Depois depende um bocado... Mas sim, tem que haver ali um momento em que se percebe claramente que isto já é um jogador feito. Já é um jogador que... Ou que já tem maturidade suficiente para dar aqui uma entrevista. Mas olha, em propósito temos aqui uma entrevista de Mateus Fernandes ao Onze. Ao Onze? Não foi ao Onze? Aqui é o canal Onze? Sim. Ei, 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 ei... Foi a única coisa que me enviaram de vocês, tipo, estavam aqui as informações. Não foi nada a única coisa, foi muita coisa. Não, eu fiz essas e já fiz duas aqui. Então pronto, vamos fazer uma react? O que é que acham? Não. Vocês veem reacts no YouTube ou não? Eu vejo. Vês o quê? Muita coisa. A sério? Sim. Então pronto, então vamos ver aqui uma react. O que é que são os reacts favoritos? Espera, ele deixou aqui o gostinho agora. Qual é que é? Deve ser de músicas. Eu acho que tu não percebeste que eram reacts. Percebeste no YouTube, não é? Ou não? Não, reacts? Sei. É tipo reagir a vídeos. Mas várias, mas há sim tantas em Portugal. Eu não vejo... Eu só vejo os primos e o Chi, que não vejo mais ninguém. Olha, os primos, por exemplo? Os primos é muito bom. Não, mas eu vejo coisas muito aleatórias. Eu vejo os primos e via também reação, tipo, a músicas. Tipo, gajo a reagir a músicas. A ver, a reagirem ao bife do Hollywood com o peruca. Sem saberem de nada. Bem, então vamos lá. Vamos lá fazer aqui um react. Não. O Assis, para envergonhar. É o meu amigo Alec. Gaste do rei. Vamos reagir então. São 3 minutos e 41 em que vamos ver a participação integral de Mateus. Qual é que é o programa? Qual é o programa? Como é que isso se chama? Canal 11? Não, mas o programa é mesmo. Não sei deles. Futebol Total. Não sei. Espera. No Futebol Total. Não sei, não sei. Antes de mais, vamos só avaliar aqui a escolha do Outfit. Não fui eu que escolhi. Mas está obrigado. Foi o Miguel Henriques. Não fui eu que escolhi. Ele estava contigo? Era. Ele disse, não, leva uma camiselinha do clube. Leva o que está a vender menos para ver se vendemos esta. E eu disse, não posso ficar. Não, não pode. Não deixaram ficar com a camisola. Epá, são uns agarrados, pá. Bora lá então. Oh, pá. Não gosto de nada de ouvir falar. Ou estás na academia, mas começaste a jogar no Algarve. És algarvio, olhanense, não foi? Certo. Quando é que você disse que querias mesmo ser jogador? Sempre gostei de futebol. Sempre fui habituado e também puxado para jogar futebol. O meu pai sempre chegou. Foi jogador o teu pai? Não. Foi só porque eu não meti no nascimento. Foi pelo Algarve também, no nascimento de Tavira. Um clube de Tavira. E pronto. Com 5 anos, 5 ou 6, a minha avó no Natal deu uma camisola do Olhanense. Eu fiquei muito feliz. Pronto, foi logo. Acabaste um contrato profissional com o Sporting. Isto é um golpe baixo. Vais buscar uma história de família? Para puxar a lágrima? A minha avó deu uma camisola? Não, mas foi verdade. Mas tu sabes fazer isto. Ele sabe fazer isto. Vais buscar uma história familiar? Não foi? É para cativa. Recentemente, aos 16 anos, como é que é ter já um contrato profissional? É magnífico, não é? Ainda por cima com o clube, que eu sonho, que sonho em estejar em Alvalade, com o clube do meu coração. E era algo que eu, como eu já disse, estava ansioso. Não é ansioso, estava já a preparar-me desde o sub-14, que é quando começo a ficar mais a sério, que queria alcançar, atingir este contrato. Foi um passo importante, mas é só um passo e certamente que quer atingir ainda mais coisas e maiores. Estás sentindo nervosismo a falar. Não, mas para lá. A lançar adverbios de modos, tipo, certamente, já vejo que o vocabulário demasiado ensaiado, sabe? Não, mas estava muito nervoso. Estavas nervoso? Mas ainda não reparaste que toda a gente é assim. O quê? Eu acho que 95% dos jogadores são assim. Pois é. De quê? Eu acho que isso é uma forma, tipo, de nos protegermos. Tipo... Iá. Ah, do futebolório? Iá. Sim. Sim, é... Pá... Não, não é... Isso não é a escuta de futebol. É aquela cena de quando não sabes o que estás bem a dizer e o que queres dizer, metes ali uma palavra para ganhar mais tempo a pensar. Tipo, certamente... Não, mas não estás só a dizer o que dizes, não é? Estás a dizer... Não estás só a dizer a forma como se diz, estás a dizer o discurso em si mesmo. Sim, sim. É tipo, para não parecer, tipo... Eu acho que há aqui um problema, que é, vocês vão para estes programas e tu queres falar como se tivesses 27. Iá. E tu não tens 27. Eu acho que tu podias, tipo... Ah, mas naquela altura... Tinhas com que idade aqui? Tinha 15. Tinhas 15 anos? Não, 15, 16. 15. Eu acho que tu aqui devias falar como se tivesses 16, que é tipo, pá... Sim, mas eu agora tenho... Olha, tenho que me desprezar que tenho trabalho de casa para fazer... Não, porque isso, a verdade, compensa sempre. Sim, para mim é melhor ser, tipo, algo natural do que estar, assim, com estes cursos. Não, mas não é só isso, também. Estava a reparar. Imagina, eles aqui estão muito mais à vontade, e não é só da idade. Tipo, ir para um estúdio de televisão... Sim, sim. Aqui é completamente diferente. Número, não estão em casa, não é? E o apresentador também, não falaste disso, mas também acho que pronto, é par. Não é melhor que estar aqui é... Sim, mas o espaço, o ambiente... Se eu tivesse, de fato, era... Pá, os cascavam... E o pânico. Sim, aqui tens estúdios... Como é que é o processo? É tipo, câmaras, não é? E estamos no ar. Já, foi assim. Eu entrei, cumprimentei, vamos começar. Começamos. Nem há um... Nem aquela preparação mental, estás a ver? Começámos logo. Continua, bora, bora. Eu quero ver tudo. Cair um... Disseram-me que a entrevista ia ser nesse dia. Tipo, no próprio dia, disseram-me. Que ia sair? Não, imagina. Disseram, ah, hoje vais ao Canal 11. Ah... Fui nesse dia. E ensaiaste como para o Bargança, também? Mas, não, fiquei para ensar no carro, para as perguntas. Eu acho que nesse dia que tu foste, era eu para ir. Eras tu para ir? Vê só, ainda me está... Isso foi o que? Ano passado? Ou dois anos? Não, mano, foi para ir há três anos. Acho que isso antes... Tu tens alguma no 11? Não, mas eu lembro-me que eu tinha que ir a uma entrevista para o Canal 11. Foi em quando? Não animei. Não fui? Não, foi mais. Foi em Fevereiro de 2021? Eu acho que sim. Não, mas acho que isso foi gravado antes. Só se eu fui... Mas eu já estava a dizer. Eu lembro-me que eu tinha uma entrevista para o Canal 11 e não pude ir. Então se calhar foi essa? Tinha treino aqui na academia e foi alguém para mim. Mas, por exemplo, para uma entrevista, se tivesse um batizado, aí já vais ao batizado. Aí já vais ao batizado. Se for o podcast aqui no Sporting, não, eu venho. Agora se for no outro... É pá, pá, diz lá o que disseste antes, pá. É para dizer mesmo? Hã? É para dizer mesmo? Não, é pá, diz lá, pá. Eu nunca sei que os rios, pá. Pode dizer, pode dizer, pode dizer. Como é que foi? Eu já não me lembro antes de falar. Então, eu estava a dizer. Estava nervoso, porque antes eu via-te no computador, na televisão, e agora estou aqui sentado com ele. Não, mas não foi isso tudo certo. Não, disse isto e depois disse. É como a equipa A. É como quando fui à equipa A. Que eu também os via a jogar e depois agora estou a jogar com eles. Vapá, isto como muito, pá. O Nazinho, está a se cagar. Nunca viu isto. Estou a brincar. Eu vi. Mas... Bora continuar, bora continuar. E olhando para o que está a ser feito no Sporting, na atualidade, ainda é mais legítimo de os jovens poderem alcançar esse objetivo. Há aqui um momento que eu vou querer realçar. Esse é o teu principal sonho, é jogar na equipa principal. É, sem dúvida. Sem dúvida. O meu primeiro pensamento tem de ser aqui, o Sporting. É o Sporting que me dá as possibilidades todas de eu atingir. São eles que acreditam mais em mim e, portanto, eu tenho de retribuir isso ao máximo e estar focado em atingir esse objetivo todos os dias. Estás ansioso por chegar à Liga de Revelação? Sim. Eu quero chegar à Liga de Revelação. É uma competição que acompanhas aqui no Onze? É, muito, muito mesmo. Vês os jogos? Os jogos. A maior parte do Sporting, não é? Não vejo muito desde a outra esta equipa. Onde te dá? Também é bom. Quando vão passar, é só quando passos lá. Mas do Sporting que acompanho muito. Como é que tu te caracterizas para os nossos telespectadores que aqui estão a ver... Olha, olha agora a caracterização. ... o Mateus Fernandes, que tem nome até de um craque que joga na Barcelona. É esta parte. Mateus Fernandes. Há um grande jogador do Barcelona que está também à procura dos seus parques, que é Mateus Fernandes. Mas como é que tu te defines? Espera aí, volta à tarde. Ouviram ela dizer não sabia? Não, mas isto é bom. Mas não sabia. Há um grande jogador do Barcelona que está também à procura. Não sabia. Não, não. Para, para, para. Isto é boeda bom. Então, mas o senhor perguntou. O apresentador perguntou. Mas eu não sabia o que é isto que eu fiz. Mas tu, é isso que eu ia dizer, que é 95% das pessoas diziam sim, 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 sim. Nunca ninguém contrariava o apresentador a dizer, não sei quem é. Toda a gente, tipo, toda a gente em formato... Eu já fiz isso aqui várias vezes. Já me falaram. Dizem o nome, isso aqui. Sim, sim, sim. Sei quem é. Mas tu conheces o jogador? O Mateus Fernandes. Sei porque fui ver ao 00 agora. Não, mas não conhecia. Agora está no Atlético Paranense, acho eu. Não, mas tu dizias que não sabes? Não, não sei. Olha, 95% dos jogadores diria que sabe. Sim, 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 sim. Não achas? Mas se calhar daqui a uns anos eu vou dizer que sim, sim. Não sei. Se calhar. Porque é porque ficas mais na narrativa do futbolista? É capaz. Não sei. Eu acho que dizia que não precisa. Mas como é que tu te defines? Acho que sou um médio criativo, batalhador também. Batalhador, batalhador. E que defino bem no último terço. Acho que esses são os aspectos mais que eu... Isso é valorizado. Último terço, definir bem, ter golo, qual é que é o teu ídolo? Ele queria ser o teu manager. O gajo queria ser o teu manager. Com o palco, mais te identificas? Português ou estrangeiro? Sim. Mas estamos no canal 11. Vamos lá, português. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes? Sim. Cruzavas-te com ele na academia? Não, por acaso. Quer dizer, às vezes, quando ele, por acaso, era um dos jogadores que ia mais à parte da formação, ver mesmo como é que nós estávamos e tudo. E a humildade dele, a vontade de vencer tudo o que ele passou. E também a história dele, que ele não foi da formação dos clubes ditos grandes, não é? Foi do Boa Vista. E o trabalho dele, o foco, a intensidade que ele coloca em cada lance, como ele consegue jogar a uma equipa, como jogou o United ainda por cima, e destacar-se e mostrar quem ele é. Isso, para mim, é das melhores coisas que existem nos jogadores. É o que eu mais retenho dele. É esses aspectos. O gajo tem lábia. O gajo tem lábia. Mas sabes... No fim soltou-se. Não, no fim falaste bem. Mas sabes que depois, dessa entrevista, na semana a seguir, levei uma dura do meu Míster. Ah, foi? A fala disto. Porque eu, pronto, acho que fui... Pronto, eu não fui eu que fiz, mas o Míster disse que eu estava a facilitar e estava... Como isto ganhou uma grande proporção. Até o Bruno me deu uns resultados sociais. Ah, foi? E depois, pronto, criou-se uma grande coisa à falta disto e então eu comecei a desleixar. E depois, com o Míster chamou a uma caminheta e disse assim, gostas muito de falar do Bruno, do Bruno, mal tu sabes que ele ganhava 300€ na tua idade, que tu foi para Itália sozinho, e isso. E a partir daí é que eu comecei a abrir meu meu olho, porque eu já me estava a desleixar. Ok, ok. Pois, o problema de... Não, e depois tu aqui abriste um bocado, tipo, fizesse a verdade, não é? Já. Mas isso teve más repercussões, não tem, não é? Não, não, eu comecei, imagina como ganhei aquela fama de fama toda e então, pronto, já pensava que estava... Que aí ficaste correndo na barriga, foi? Ah pá, sim. E pronto, o Míster deu-me aquele aperto de ir para a frente. Quem é que foi o Míster que deu o aperto? Petrocoli, a dos Júniores. Dos Júniores. Isso também é importante, não é chamar-te à terra? É. Mas falou bem, pá, eu gostei. Sim. E aqui fugiu um bocadinho, não é? Deu nomes. No futebol, normalmente, foge sempre de dar nomes. Ele perguntou-te a um ídolo. Normalmente foge-se. Mas eu não gosto muito de reagir às minhas coisas. Mesmo nas minhas entrevistas, também não gosto muito de ir ver. Não sei. O que é que achaste, Nazinho? Vais ver este ali, hein? Ah, claro, este aqui... Vais ver? Claro. Ver os comentários? Não, não sei. Vai sim, para de ser mentiroso. Quer saber o que é que o Nazinho acha? Nazinho, o que é que achaste aqui da performance do... Estes a falar? Ele não fala mal. Não fala mal. Sabe. Ele sabe. Mas estava um bocadinho nervoso. Nota-se. Não estava-se. Mas tirando isso, estava... Foi uma boa entrevista. Aceita-se. Tu... Melhor no fim. Olha, vou-vos de novo novamente. Melhor no fim. Que jogadores é que vocês curtem de ouvir falar? Pode ser do plantel aqui. Tipo, que falam... Que vocês acham que... Quando falam acrescentam sempre. Tipo, a inflação de entrevista. Neto. Neto. Está sempre a falar antes do jogo. Neto. Seba. São os que falam, tipo... Os capitães são os que falam antes do jogo e falam sempre bem. Acho que está me faltando mal. O Adam, acho que... É, o Adam também fala. Pronto, são os que falam mais, tipo, antes do jogo, na rodinha. Neto e Seba. São os que chamam mais a atenção. Mas acho que o principal é mesmo o Neto. E vocês tiveram essa voz, tipo, nas camadas de formação? Ou foram capitães, não é? Na formação? Eu já fui. Fui capitão ano passado. A única vez que eu fui capitão na minha vida. A sério? Já, foi ano passado. E então, tiveste discurso de motivação no início do jogo? Não. Nunca... Não. Não? Não. Nunca comecei, tipo, um jogo... Fui subcapitão. Ah, ok. A meio do jogo deram outra abraçadeira. É. Mas isso é grande a pressão. Já fizeste discurso, capitão? E só fiz porcaria. O que é que disseste? Tipo, estava toda a gente assim calada. Foi na Hungria o ano passado. Eu fui capitão. Ainda hoje me dá vergonha isso. Hoje tenho vergonha. Quando me lembro disso, fico bem triste. Sim, mas o que é que disseste? Imagina, estava toda a gente... Foi um jogo, tipo, quase não contava para nada. Há cara contra o Flamengo. Estava na rodinha tudo calado. Eu me disse, vai ser um bom jogo. Temos que ganhar. E depois de acordo, bora malta, nós temos que ganhar isto. Temos que dignificar o emblema. Tipo, uma cena bem importante, bem séria. Depois, no final, ficaram só a rir de mim. Ah, porque tu deste beijo da drama e era um jogo amigável. Já, já. Então, mas tu é que estavas bem. Não. Mas achas que... Vocês acham que, por exemplo, o Neto e o Seba, vocês dizem que falam bem. Quando eles falam... Agora já falaram vezes suficientes para... Eles calhar não têm isso tão presente. Mas, as primeiras vezes que eles falaram, achas que eles também não tinham vergonha do que diziam? Claro que tinham. Ah pá, não sei. Claro que tinham. Toda a gente... Eu, quando faço este podcast, às vezes vou ouvir-me ou dei o que ouço. Mas isso acontece-me. Por exemplo, agora. Eu não gostei. Pronto. E nós... Eu estou a ouvir aquilo pela primeira vez. Tipo, o final não tinha ouvido. E estás muito assólito, pá. Nós é que pensamos demasiado nisso. Pois, ou se calhar mais isso. Isso aí. Já ninguém se lembra disso na Hungria? Só tu é que sabes que esse discurso foi na Hungria? Não, acho que se lembram. Tu lembras? O Nazinho, estavas lá? Não. Mas é isso. Eu, às vezes... Sabes aquela coisa quando tu te lembras e sentes ganho ou vergonha de ti mesmo? Tipo, não sei explicar. Eu fico bem triste. Tu não tiveste a fazer discursos nunca? Nunca. Nunca. E uma vez fui fazer o grito, faltou uma voz. Isso aí sempre está mal. Mas, por exemplo, eu estava a falar agora disso da seriedade, né? Por exemplo, o Neto e o próprio Seba, até em jogos de treino, tipo, eles falam como se fosse um jogo de campeonato ou de Champions, só a importância é a mesma. E imagina vocês rirem do que eles dizem num jogo destes, não é? Não, não. Deus me liga. Mas quem teve mal, por isso é que por época sobem dois, três jogadores. Pessoas que não se riem do discurso mesmo quando é um amigável na Hungria. Vocês, tipo, têm que estar, não é? Não. Todos os jogos contam. Sim. Não temos uma entrevista aí, tu não tens entrevista no Onze? No Onze, não. Mas formal, assim? Formal? Se calhar tens da equipa B, não? Tem no lado B. É que ele te fala antes do jogo e... No lado B vocês estão descontraídos também, que aquilo é um registro muito descontraído. Ele não tem aquela que quando assinou o contrato profissional? Não. Só tenho a da Champions e a... Pois é, pois é, espera aí. Mas na Champions ele estava bem feliz. Não, mas espera aí, mostra a da Champions, mostra a da Champions. É que é mau. Vai ver, ele estava bem feliz. Claro que está. Então, mas e bom. É, querias que eu estivesse triste? Mas este foi com o Borussia ou com o Ajax? Dortmund. Dortmund. Foi quando ele se tirou. Foi aquele... Sim, foi estranho, foi. Mas tu jogaste os dois. É. 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 Tinha ido ao cabelo no dia anterior? Estou muito grato pela oportunidade que tive hoje e com certeza foi um sonho realizado e ainda por cima com a casa cheia, uma sensação única, nunca tinha vivido este momento. Ainda para mais num jogo histórico para o Sporting que chegam aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Confirmam essa passagem hoje. A equipa sempre acreditou que isto era possível conseguir. Mesmo perante duas equipas gigantes como são Ajax e Dortmund. Sim, sim, sempre acreditou. Era difícil, muita gente duvidava, mas certamente que conseguimos responder da melhor forma com esta grande vitória. Mentiste? Não menti? Não, não, não. O que importa é que agora o Sporting conseguiu apurar-se para o oitavos de final. Como é que te sentiste? Como é que foram aqueles segundos onde o Ruben te disse Flávio, vais entrar. Estou muito feliz, mano. Este aplauso dos Sportingistas. Foi o fim. Foi a grande vitória e o que importa é que agora o Sporting conseguiu apurar-se para o oitavos de final. Como é que te sentiste? Como é que foram aqueles segundos onde o Ruben te disse Flávio, vais entrar. Estou muito feliz com alguém. Este aplauso. É do vídeo, é do vídeo, é do vídeo, é do vídeo, acho eu. Ele já viu este vídeo não sei quantas vezes, pá. Não vi, não vi, não vi. Juro. Deve ter visto que é umas duas vezes no máximo. Umas duas vezes hoje. Flávio. Bem, a felicidade do homem. Flávio. Claro. É Champions. Agora, mas Champions, podias ter apanhado ali um gajo da Sky Sports a fazer a tua entrevista em inglês. Conseguias ou não? Não. O Nassim não é muito mais inglês. Eu não sei, tipo, conjugar verbos e não sei o que, e o presente e o passado, essas coisas, eu não sei. Eu falo tudo, tipo, no presente. Ele fala como tu falas português, tipo, os verbos, como metes em português ou metem em inglês. Então, mas, ah, não, mas na Champions tens sempre tradutores, podias usar em português. Na Champions tens lá sempre tradutores. Não, necessariamente. Tens, tens. Eu adoro a forma como tu falas, como se soubesse... Bom inglês, bom inglês. Não, nem é do inglês, é tipo, eu sei que na Champions há tradutores, em determinados momentos não, aqui na Flash não há. Não, na Flash não, já, mas sim, sim, pois é, já. Sim, na Conferência há, mas é para o treinador. E tu tiveste também a estreia, isto foi a estreia mesmo, pela equipe principal, mas estreia titular também tiveste, contra o Boa Vista. Tive. Certo? Mas foi depois. Mas foi a primeira vez a titular. Foi. Não é outro bichinho ainda de... É, ué, está bem nervoso. E em casa, ainda por cima. É. Primeiro jogo que dizem o teu nome no Onze. É. Para o estádio todo. Mas eu não, não o vi. Não o viste? O quê? Não ficaste no túnel a espreitar a ver o que é? Claro que não. Mas olha que formação, para o público de Alvalade, rende sempre mais meia palma do que os outros. Flávio, o Nazinho! Não sei. Foste o que tiveste mais palmas nesse dia. É que a parada. Eu estava lá? Não, eu estava lá. Eu acho que te vi nesse jogo. Viste-me nesse jogo? Põe a minha da memória. Boa Vista? Mas, nesse jogo aí, a primeira vez que soube o teu nome, também é. Mas rende sempre formação, pá, imersido, não é? É da casa. Tens uma, olha, tens uma fotografia do Onze titular nesse, vocês tiram sempre a fotografia antes do jogo. Tiramos, mas eu não sei se tem essa fotografia. Não tens aqui. Não tem. Fiquei moldurada no quarto. Posso ir ver? Podes? Não, mas eu digo mesmo em moldurado no quarto. Ah, no quarto não. No quarto não. O que é que tens moldurado no teu quarto? Ah, perguntas difíceis agora. O que é que tens? Tenho... Um quarto ou em casa? Tenho... Uma fotografia dos Nirvana? De um álbum? Tenho uma foto a minha a jogar, que ofereceram-me quando fiz anos. Um emblema do Sporting? Uma camisa do Sporting também. Tua? É. Olha, mas esse momento da fotografia interessa-me o momento de tirar a fotografia antes do jogo, em que os jogadores se alinham. Nunca percebo... Isto é mesmo uma dúvida minha. Isto é ensaiado? Não. Ensaiado, como assim? Não. É... Está demasiado bem organizado para não ter sido ensaiado. Vocês... A forma como posam, todos, tipo, a linha atrás... Eu imagino um míster a ensaiar aquilo no treino, a dizer... Os mais altos atrás? Não. Atenção aos joelhos? Por norma nós já sabemos, tipo, que os mais altos vão atrás. Mas já sabem a ordem? Não. Tipo, é... Pelo tamanho de cada um, por exemplo... Não vais meter, por exemplo... O seba à frente. De joelhos? De joelhos. E tu estavas onde? Na primeira fila ou na segunda? Estavas em baixo? Já não me lembro. Eu acho que eu estava em baixo. Mas nem sempre aos mais altos atrás. Olha, olha... Olha, estava em cima. Mas olha lá, tio, isto está sempre... A ordem é sempre a mesma, quase, não é? Mateus é mais alto que tu. Mateus Reis. Mas isso é aleatório. Ah, ok. É aleatório. Eu sempre achei que havia uma... Eu sei de jogadores. Eu agora vou falar de rivais, mas o Rui Costa entrava sempre... Era sempre o último a entrar e tirava a fotografia na ponta. Eu lembro dele falar disto numa entrevista. Há jogadores que têm manhas... Há jogadores que têm essas coisas. O Sarabe era sempre o último a entrar o ano passado. Também era o último. Não te lembras de ser nos braços dele. Quem? Tu? Não, eu li aos braços. Ah, no... Vi-se, no back-seios. Ah, ah... Porque ele era sempre o último. Ok. Mas há jogadores que gostam mais disso. Tem uma ordem que vai ter... Ah, eu sou o terceiro do fim. Mas é tipo... Terceiro do fim? Porquê? Os jogos correram bem. Quando eu fui aí, continuo aí. Isso é o lox externo. Que é projetares em coisas exteriores, quando as coisas correm bem. Porque não queres assumir a responsabilidade. Mas eu faço a... Vamos às nossas histórias, malta. Bora. Temos aí histórias verdadeiras, histórias falsas. Sabem como é que isto funciona? Não. Não vem o projeto. Não. Fica aqui denunciado. Então é assim, vão-vos dar uma história verdadeira e uma história falsa. A história verdadeira foi a que vocês contaram. A história falsa nós inventámos. Nós. Eu não inventei nada. E vão ter que abrir um envelope, ler a história que vos calhou e contá-la como se fosse verdadeira. Não interessa se escolhou a falsa. Ok? Tem que ter uma grande capacidade de acting. Ok? Temos que contar as duas histórias de maneira igual. Não, só contas uma. Só vais abrir um envelope. Ah, ok. É que, de calhar, tu vais contar como se fosse verdadeira. Ok. Nós vamos ter que decidir se é verdadeira ou falsa. Ok, ok, ok. Tens de ter um grande acting. Vais ler aquilo pela primeira vez se fosse a falsa. Então e se for a verdadeira? Também lês como se fosse verdadeira. Ah, não é só leres e... É só leres e contares a história. O objetivo é os outros dois tentarem perceber se é verdade ou falsa. Vamos aí, bora. Não vires. Esse é de quem? Já bebi um litro de saunas alugro. Eu nem sei o que é isso. E a saunas alugro? É um produto para limpeza. Ah, mentira. E o que é que aconteceu? Mentira, porquê? Porque quando eu era puto, tinha para aí 3, 4 anos, num carrinho de supermercado. Minha melava para mais compras. E eu ficava naquele... Estão a ver aquele banquinho para onde o puto fica? Metia compras lá para dentro. Tal, tal, tal. E o saunas alugro em embalagem, aquele é amarelo, acho eu, é muito parecido com o Sunquick. Dá para mostrar saunas alugro aí? Não. O Sunquick também é o quê? Não dá? É aquele que dá para 40 copos. Quer dizer, podes mostrar. Não sei, sim. Pode mostrar. É, tem ajudas. Não, eu por causa acho que não, acho que tem que ser tudo... Sim. Ok, ok, ok. Pronto, eu achava que aquilo era uma embalagem de Sunquick. Estou no meio do supermercado, uma criança fica cansada, minha mãe anda pelos corredores, vai ao corredor do papel higiênico, vai ao corredor da fruta, vai ao corredor do tal... Diz quantos anos de cuba? 4 anos, pai, 3, 4 anos. 4 anos de uma criança é operativa, quase. Exatamente. Então é isso que eu estava a dizer. E eu estava no carrinho de supermercado, farto de ali estar, e pá, achei, olha, está aqui um Sunquick, vou dar aqui um golito nisto. Só que enganei-me, em vez de ir buscar o Sunquick, fui buscar o Sonazol. Pegue-me o Sonazol, e não foi um golinho, foi um litro de Sonazol cá para dentro. É mentira. E o que é que aconteceu? Nada. É mentira. Não te aconteceu nada? Não aconteceu nada. Não foste para o hospital? É mentira. Não me aconteceu nada. É mentira. Não bebi tudo, um litro, talvez tenha sido exagerado, não bebi tudo, mas bebi uma boa pressão de Sonazol. Já estás a mudar, não? Não, é pá, porque não quer dizer que não, foi um litro inteiro, mas foi perto de um litro. Pode ser verdade. É pá, foi 70 centilitros. Não devido. A mim não. As crianças quando... É, pode acontecer, mas é mentira. E como é que abri isto? Como é que abri? Sim, uma criança não tem força. Está a pensar muito. Está a pensar muito. Uma criança não tem força para aquilo. Mas aquilo tem abertura fácil. Como é que há abertura? É mentira. Olha, há um padrão, se vocês tivessem visto os outros episódios, vocês percebem que eu sei mais pormenores das histórias falsas, porque é mais fácil de inventar, do que das verdadeiras que não vos quer dar factos falsos. Eu tinha 4 anos, malta. Como é que eu abri? Não sei. Isso não pode ser argumento. Então, se tinhas 4 anos, como é que te lembras? Não, isso é... Porque lembram, pá. Não, isto é uma história... Não, isto é uma história... Ah, não me lembram? Não, eu não me lembro concretamente, mas a minha família já me falou disto inúmeras vezes. O Guilherme, com 4 anos, viu um litro de Sonazol. Isto é uma história recorrente. Mano, é muito... Eu duvido. É mentira. Porque uma criança com 4 anos não tem força para abrir uma cena dessa. Não, mas é pá, tu não tens. Pode ter. E como é que... Um litro, como é que... Estou com 4 anos. Tens força para botar um litro? Assim? Um litro, mas um litro é uma cena... É uma coisa normal. Não é, não. Tu não é. Um litro é pesado. Um litro de Coca-Cola, por exemplo, é grande ainda. Tu não... Beber um litro? Mas um puto com as duas mãos não consegue. Não. Pelo que não está com isso tudo, não. Pai, não digo que não tivesse a verter um bocadinho de Sonazol pelo queijo. É mentira. É mentira, André. É mentira. Como assim, tu não has gostado do sabor, aposto. Ah, claro que não. Então, e bebeste um litro? Porque era um puto estúpido. É mentira. André, André, mentira. Bebi porque era um puto estúpido. Querem fechar? Sim. Mentira. Sim, quero fechar. Estou mentira? Mentira. Sim, é mentira. Guilherme, o que é que foi? Ah, para os mostrar a regra. Como é que ele vai abrir isso? É mentira. É verdade. É verdade? É verdade? Eu sou tão honesto que não acredito em mim. É verdade, é verdade. É verdade. E não aconteceu nada. Ah, está chocado. Quer dizer, saiu o que está aqui à nossa frente? Eu tenho um metabolismo inacreditável. Só nas olhas. Olha, eu é que devia ter sustento esportivo na altura. Para ver o que é que eu tinha aqui no organismo. Ah, isso é de limpar o chão. Isso é que era para levar a roupa. Limpar o teu estômago. É. Mas crianças não façam isto. Sim, não façam isto. Pá, metem aí parental advisor. Uma criança com 4 anos normalmente não consegue levantar uma coisa daqueles. Não, olha, eu sou sincero mesmo. Tu ias provar aquilo, tu não ias gostar e continuaste a beber. Mas a verdade, mas tu não conheces a criança que eu era, pá. Eu era um miúdo problemático. É que uma coisa é abrir e provar. Mas depois provaste o primeiro golo. Mas depois já faltam 70 centímetros. Pá, continuei a mandar lá para baixo. Pá, não sei, na altura deviam ter alterado a receita. Teram sumo de abóbora, não sei. Bem, vamos ao Mateus. A minha vai sair. Foi um litro, não é? Dei em voz alta para não estar a pensar bem. A razão pela qual jogo o número 82 é porque é o ano de nascimento de Miquel Arteta. É mentira. Eu posso provar porquê. É pactanga. Posso provar porquê? Ele escolheu 82 por 8 mais 2 dá 10. E ele gosta do 10. Por isso é mentira. Não. Não o quê? É mentira. Tu já disseste isso no balneário? Eu disse a ti. Dizeste isso para toda a gente. Não, eu disse que havia três razões. É tu e qual é a terceira? Diz mentira. Não, a segunda é porque era essa, do 82. A segunda é porque... Vai a primeira. Vai a primeira. Hã? 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 Não, essa é impossível, André. André, essa é impossível. Ele disse a nós em qual era? Ele é demasiado honesto, pá. Ele é demasiado honesto. Ele queria... Mas havia outra opção que eu queria o 82, não estou a esquecer. Não, essa é não bem fácil. Porque eu já tinha dito o nózinho. Não tinha a certeza se tinhas dito o nózinho. Verdade ou falso? Já, esta aqui era fixe. Uma vez tentaram-me afogar. Isso é falso? Não é verdadeiro, é verdadeiro. Eu não sei nada. Mas está a aprender. Não, não sei nada. Tentaram-te afogar. É. Mas foi mesmo... Mas foi o quê? Foi uma luta? Não, brincadeira estúpida. Onde? Numa piscina. Numa piscina? É. Mas o que é que aconteceu? Ficaste debaixo de água há mesmo muito tempo? Fiquei debaixo de água até me iria emboscar. Ah. Se é? Tipo... Eu não sei nada. Não vou contar a história. Eu não sei nada. Então, tipo, eu disse aos meus amigos, tipo, para irmos para a parte onde as crianças têm o pé. Né? Porque lá ao menos dá para disfarçar. Sim. É verdade. É verdade. É verdade. Não, juro. É verdade. Tipo, lá dava para disfarçar. Eu não ia ficar lá sozinho. Mas por que é que não ias de boias? Não, isso também... Tinhas vergonha? Já tinha 15 anos também. Uma criança de 15 anos estar ali com boias. Com pressadores. Disse não, mano. Ficou... Yeah. E disse, tipo, para ficarmos lá. A brincar lá. Sim. Porque lá, tipo, dava para disfarçar. Mas eles começaram a nadar lá para a parte funda. E ficaram lá há boi tempo. Eu disse, não, foi que não vou ficar aqui sozinho. E eles chamaram-me. Eu levantei, tipo, fui lá pela coisinha da piscina. E sentei-me. Yeah. E tipo, quando estava sentado, eles deviam estar aqui para combinar uma cena qualquer. Essa brincadeira estúpida, estás a ver? Sim. Yeah. E alguém, tipo, foi por trás de mim. E, tipo, com o pé empurrou-me. E aí eu fui lá para baixo. Tipo, a funda. Eu não sei nada. Estava, tipo, só assim. Sim. Fui até o fundo da piscina. Tipo, fiz boa força. Ainda consegui subir outra vez. Mas depois afundei. Depois fiquei lá há boi tempo. Depois eles já nadaram até lá embaixo para me buscar. Mas ainda fiquei lá há um bom tempo. Yeah. Foi um susto para a vida. Para a vida mesmo. Olha, aqui está a prova de cruzou-feu de futebol. Sabem tirar para a piscina. Olha. Aqui está. Só mandar aqui umas bustas de vez em quando. Sim, senhor. O que é que nós temos mais? Ah, eu mandei-te um vídeo, pá. Ui. É que é o vídeo do meu pai. Yeah. É isso. Estava a ver. Isso foi um mental. Ah, não passa isso. Isso foi um mental. Não passa isso. Então, porquê? Isso foi um mental. Foi um mental do estágio? Não, do estágio não. Mas dessa noite foi. Pá, eu acho que a parte do choro temos que passar aqui. Não, passa. Temos que passar aqui. Passa, André. Está bem, está bem. Vou passar. André. Passa, passa. André. Isso nunca, o meu pai nunca devia ter... Não, eu acho que sim. Acho que este vídeo devia ser usado em todas as entrevistas que tu for. Mesmo no Canal 11, uma entrevista séria com o senhor de fato. Temos aqui. Sabes que agora o Vasco só me chama André. Ah, é? E o Matos Reis. Não reveles já spoilers, pá. Não te lembras? Não te lembras o Matos Reis. No mainho. Também chama. Sim, sim. André. Olá, boa tarde pessoal. Eu sou o pai do Flávio Nazinho e o sobrinho Ricardo. E é só para... Contar certas coisas do Flávio Nazinho. E... O Flávio Nazinho, quando nasceu, Quando era bebê, chorava de uma forma diferente dos outros bebês. E ele, quando chorava... E ele, quando chorava... Chorava sempre... Drei, 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 drei. Mas é assim, o Flávio quando era bebê Tinha essa forma de chorar dele Que era próprio Não confirmas? Chorava Dredré É verdade E agora chamam de Dredré aqui na equipa? Não, nem todos Só o Vasco e o Mateus Reis Mas como é que foneticamente se chora A dizer Dredré? Eu não sei Tens vídeos disso, não? Eu não Dredré realmente Era um sinal que era diferente Tens que meter a música do No próximo jogo que ele entrar No Backstage metes o O Dredré Sabe, mas estás com o som? Sim Metes isso, dá para meter ou não? Vamos ver direitos, não é? Mas agora ficou a alcunha? Já fica, fica O Mateus Reis já usou, não foi? Já usou, já usou Olha que não só dizem isso Espera aí Uma das informações que eu tenho aqui É que tu dormias com um terço Verdade ou não é mentira? Eu dormia com um terço? Com um terço Por quê? Quem disse isso? Hã? Quem disse isso? Quem é que disse isso? Espera aí, eu tenho isso aqui Ou é o Mateus que dormia com um terço? É o Mateus O Mateus já tem história É isto Agora que eu lembro É o Mateus É o Mateus Então, espera aí Posso contar? Com um terço? Posso contar? Sim Ó, vê lá Ah, o que é que tem, mano? Já passou, mano Diz, 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 diz Bora Mano, quando dormias com a Nikita e com o terço O Mateus tinha um... Já aqui na academia Não era... Já, foi Já tinhas o quê? Ainda tenho Mas agora já não durmo Não sabemos? Não, mas está aqui É o Nazinho O Nazinho dormia com um terço e um boneco Ai, sou eu É o Mateus Estão a enganar Ele dormia com um peluche e com um terço Tipo, o terço, ok, ainda percebo Mas... Esse peluche tem boas histórias também Claro Mas, ah, esse peluche já sofreu na mão dele Era um cão Os mais velhos depois ficavam... Iam-me ao quarto Ficavam a arrancar os olhos O nariz Mas qual foi o nome que deste o peluche? Nikita É um cão A boca dela Mas agora já... Já com 16 anos Então, mas mostra aquela irreverência De criança ainda Não, mas agora já não durmo Isso é uma coisa que não se pode perder no futebol, pá Mas com um terço, um terço não Dormia sim Um terço? Sim Lá ao lado da cama Ah, sim, 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 sim Já Não era comigo, era tipo ao lado Levas para os jogos? Já Também levas? Já E na viagem de avião tudo Tipo, ah, isso eu percebo, mas já Ou seja, o avião ainda tem que... Ah, agora já não Pedir autorização Mas já chegou a ter que acontecer Tu, o ano passado? Já Ah, o ano passado, já Autorização dos pais? Uhum A voar Mas eu gosto de andar de avião É, mas vais com o terço, não é? Não confiar Sempre, na mala Última informação que eu tenho aqui E que saquei de um vídeo do... Olha, no lado B É que tu jogas CM no telemóvel CM não, SM OSM 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 é que? Soccer Manager, é isso? Já OSM Sabe o quê? Ganhaste a Champions School Sporting lá Mas a gente joga aqui na equipa A Ah é? O Inácio Mas Soccer Manager Eu lembro-me do Championship Manager Soccer Manager não me lembro Sim, é uma pessoa mais light para mobile E nós antigamente Quando éramos mais na academia Fazíamos uma liga só nós E havia grandes discussões Porrada, tudo Mas porquê? Mas no Manager? Como é que isso gera? Uma coisa é tipo FIFA uns contra os outros Imagina É, é, é E havia pessoal lá para estar mesmo dinheiro Tipo, metia dinheiro no jogo Mas dá para fazeres uma liga com várias pessoas A controlar equipas ao mesmo tempo? Ai meu Deus Tipo, entras numa liga Fazes tipo uma liga É, eu sou a da velha Mas espera aí No Championship Manager não era assim? Mas todos os jogos hoje em dia São... Multiplayer Multiplayer Sim, mas espera aí Mas por vezes um modo de carreira Tipo, tens de estar sincronizado com as jornadas Não é modo de carreira Não, não Não é modo de carreira Como é que fazes isso numa gestão de equipa? É tipo, abres uma liga, né? Estamos tipo todos aqui, né? E a torcer a voo para o Odessa Tu, por exemplo Tu, por exemplo Escolhes o Sporting Por exemplo Ele escolhe o... Sei lá Não pode Não digas lá Ele escolhe o Guimarães, por exemplo Estás a ver Não é Guimarães Não interessa Não é Guimarães, olha É Vitória É Vitória, desculpa Cada um escolhe uma equipa E pronto E está a liga feita E depois, tipo Tens que saber gerir a tua equipa Mas como é que tu fazes o multiplayer Num jogo em que pendes jornadas Em que tem que estar todos sincronizados? Não Isso já tens de perguntar O criador Imagina Tu crias o... Aquilo já está A liga já está criada Sim Tu depois é que fejas a liga E só estás a entrar quem queres O criador tem acesso Mas tipo, a jornada já aquilo é tipo tudo aleatório Já Imagina Assinar Mete-se a assinar Depois desce a equipa E depois tens o dinheiro ali E depois podes fazer contratações Tudo E normalmente os jogadores jovens São os que evoluem bem rápido Logo Ah é? Já Que tipo de treinador é que és? Lá Eu ia buscar só uma malta jovem Na altura era o Mbappé Era o Candimba Era esses todos Mas e depois em termos táticos? Ah, eu Ou seja, treinador És um capitalista, não é? Não Eu não percebia muito Eu ia ao Youtube Porque eu via Depois nós temos espiões Tipo há uma cena aí que é espião E aí dá para ver a tática do outro E depois ia ao Youtube Como é que eu ganho o 5-3-2? E aquilo dava E eu metia assim E eu fui campeão sim Mas e quando foste campeão Estavas a jogar contra colegas de equipa? Não, aí não Aí era só a moto Porque contra colegas de equipa Aquilo Foi naquele ano em que éramos todos na mesma turma E pronto E nós E havia ganas porradas Malta a não se falar Durante dias Tu vês o jogo Ou o jogo é que passa num clique? Não, eu vi Eu vi o jogo Vêsse o jogo mesmo? Não, aquilo não é Não é o jogo Não são bolinhas? São tipo as bolinhas Sim, isso é isso E depois tem a cena do comentário depois do jogo Sim, sim Dão-me três hipóteses Tu podes ter uma frase Não? Há um comentador Que fala sobre Que diz Ah, podias ter escolhido esta tática Assim Mas por exemplo No Championship Manager Tu depois de um jogo Imagina ganhavas Ou perdias um jogo Um derby Aquilo dava Havia um jornalista que fazia uma pergunta E dava-te quatro ou cinco opções de resposta Uma que era mais a culpar os jogadores Outra que era mais a culpar-te a ti Outra que era a passar para o próximo jogo Sim, sim Qual é que era a tua postura enquanto treinador? Queres saber Espera Queres saber quão avó estás a ser? Diz lá Qual é o nome do jogador do jogo que estás a dizer? Sim, é FM Agora é o FM Football Manager Mas o melhor FM foi o CM Foi o CM0102 0102 que foi há 20 anos Ah, já jogamos nessa altura Fê Epá Eu passei verões a jogar CM Eu por acaso nunca joguei Epá Vocês não se lembram do Evandro Roncato? Que chegou depois cá na Liga Portuguesa No Bolenses Lembro-me do Tom Madeira Tom Madeira O Tom Madeira Sabe o que era o Tom Madeira? Não O Tom Madeira Era um dos programadores do jogo Ok O gajo queria um jogador chamado Tom Madeira Que era um craque Que estava tipo no campeonato de Portugal Uma cena assim É E era um dos programadores do jogo Há uns tempos houve uma entrevista qualquer do Tom Madeira Pá Aquilo era Pá Havia dois ou três jogadores A malta Olha Escreva a malta que jogava CM CM e FM Escrevam nos comentários Isto nós precisamos de comentários Para os vídeos subirem para as tendências Escrevam Nomes de jogadores Chave Destes campeonatos Destes Destes jogos Mas Era tipo o Todorov O Kakalov O Tzigalco Pá Era só Era um escolar Mas no FM podes criar jogadores? Não Não Isto eram jogadores criados pelo Não Também dá Também dá para criar jogadores A impressão é que era um dos gajos que estava por trás do jogo E achou por apropriado Tipo Ah vou-me meter lá Claro Agora podes criar Agora podes criar E o FM agora ainda é fixe? No caso nunca joguei Eu não Pá Ainda há FM? Ah E a partida? Não faças como isto Estava lá como se estivesse 25 anos Não Eu também sou um bom Mas Mas estes grafismos aqui Este parece-me um jogo muito simples Pois é mobile O mobile tem que ser simples O FM É pago ou é grátis? Não é grátis O FM é pago não é? O FM é pago Agora é pago Mas o FM tem mobile também? Hoje em dia Tem Acho que tem Sim mas é mais fixe jogar No computador No computador sim Sabe o que é que agora vai haver de manager de Fórmula 1? Que és o meu? Eu comprei e não posso usar porque não dá para o MacBook Já compraste? Comprei e tenho aqui e não consigo usar Se alguém quiser Estou a oferecer Mas o que é que has-te de fazer num manager de Fórmula 1? Usares a corrida? Pois é escolher as estratégias de corrida não é? Dos pneus Eu vendo o jogo É isso deve ser giro Mas aqui no Neste jogo aqui Tu controles os jogadores? Não 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 Tu controles a equipa Controles a equipa A tática Mas já está Tática 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 Transferências Só que o que eu gosto é tu poderes escolher a postura do teu treinador Consoante as respostas que vais dando Pode ser mais tempestivo Pode ser um gajo mais racional E depois aumenta os adeptos isso ou não? Imagina se Ah não Aumentar os adeptos? Não De certa forma sim A assistência Sim Consoante os resultados Sim claro Eu havia ali uma altura Que ficava no botão retirar para férias No final da época eu fazia sempre isso Retirar para férias Para não ver Para aquilo andar mais para a frente Mas já Vocês alguma vez fizeram um save Antes do jogo Para que voltarem para trás e perdessem? E? Boas vezes Boas vezes Boas vezes Agora já não Mas antes era boas vezes Assim é fácil Assim que lá ganhas a Champions Nessa temporada ganhaste a Champions? Não 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 E mesmo que os Mas no Mobile não sei se dá Não, não Só no FIFA é que eu fazia No Mobile então metes Gravas No Mobile não dá Wi-Fi abaixo Tens que estar a jogar ligado a dados Se tu tirares aquilo Aquilo depois aparece o jogo na mesma Só no FIFA Ah no FIFA é que dava No PS FIFA dava Não sei o que Eu antes no PS Quando perdi os jogos Tipo Só isso Desligavas a Playstation? Eu jogava outra vez Só tipo Vitórias Contavam Era bom que fosse assim Não é? Olha Que jogo é que vocês teriam desligado Que já tenham feito? Houve assim algum jogo Que vocês pensaram Olha Quem me dera poder desligar E voltar atrás Como assim? Um jogo que tenham feito Na vossa carreira Ah Nós mesmos Vocês mesmos Chegaram ao fim e pensaram Para quem me dera ter desligado Isto e voltar E fazer Benfica Benfica e Utili Em que época? Ano passado O ano passado Quanto é que ficou o jogo? Pode ser O que é que teriam feito diferente? Eu acho que tudo Tudo É a preparação Eu acho que Agora falando assim Eu acho que foi Mesmo a mentalidade Que fez a diferença Mas também fazes aprender Muitos fatores que influenciaram Mentalidade Havia gente doente O beijo Estava doente Mas principalmente A mentalidade Mas E que jogo é que vocês Não se importavam Que fosse sempre assim? Dortmund Ganhamos 3-2 Não jogueste jogo Qual é que tu dirias então? Segar a tua estreia Ou não? Que fosse sempre? Sim Ou o titular? Tipo o gol à vista Talvez Há uma grande diferença Sentiste uma grande diferença Do pós-jogo Ser muito mais mediático De repente Tipo todos os jornais Falam sobre o jogo Em relação a Ute League Por exemplo Claro Falaram mais ti Do que o normal Mas na Ute League Também já se notou Uma grande Tens muita cobertura Mas comparar Com a primeira divisão É outra exposição Mas já se nota Boa Leste as coisas? Algumas Fala a verdade Algumas Eu sou o tipo Que vai ler Agora não Mas antes Também tens depois Não podes ler demais Não é? Mas é tentador Não é? É pá Eu se mostreasse Na primeira divisão Sim É pá Ele ia ler tudo Mas tu Tens mais tendência Para ir ver Quando sabes Que jogaste bem Achas? Eu depois Deste jogo Que o Benfica Durante uma semana Eu desinstalei Instagram Tudo A sério? Não consegui sair do quarto Eu não desinstalei nada Eu tirei tudo 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 Ficas com um ano a peso Na consciência Levares 4-0 em casa Com a importância Desse jogo Com a importância E estás a ver Tipo as bancadas Todas cheias Todas 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 É pá Mas se há coisa Que a formação Também tem É Ok Correu mal Mas pá Se é para errar É na formação Porque estás a crescer Não Mas mesmo assim Mesmo nós estávamos Tipo com esperança Que conseguimos mais E soubemos que Naquele jogo Não fomos nós Estás a ver? Mas não vai ser O último jogo Da tua carreira Em que tu vais sentir isso Se a tua carreira correr bem Vais ter boas Não é? Pá Eu diria Quantas vezes é que o Seba e o Neto Não chegaram a casa E pensaram É pá Está tudo a correr mal Já lhes aconteceu isso Bola vez Só que depois os que correram bem Compensam Claro Olha o que eu disse Podia ter encaixado o balneário Antes do jogo Olha Quem é que está aqui Com o telemóveis ligados Não deixa um gajo trabalhar Podemos terminar É isso Olha E depois desta entrevista Foste ler as coisas Ou não? Do Dortmund? Não Entrevista que deste do Foste do canal 11 Não fui Não fui Não fui Não fui Não Tu não te lembras Que ele disse Eu até É teve impacto Teve impacto Ah não Não fui ver Mas não há problema nenhum Não Mandaram-me foi muitas mensagens E isso é que eu vi Agora não fui Tipo Vocês a seguiram o jogo Não vão checar Tipo ver os números A subir nas redes Não Ah Vá que é que estás com isso Os números? Sim Não Pode acontecer Imagina Começas um jogo Que estás com Estás com 10.1k Eu não Vais a seguir ao jogo E já estás com 12.7 E vezes Ui Corrombei este Ah esse é um sinal Corrombei este Tipo Às vezes tu dás conta Mas eu não Eu para acaso Eu não ligo muito Até dá para medires Até te digo Dá para medires Não sou muito Pelas redes sociais Com o bem decorrou o jogo Tipo Estavas com 12.7 antes E depois acabas com 12.9 Lembraram-se de Hoje não Hoje não Agora aumentas 5k Ui O que é que eu fiz pá? Dei ali uma virula coca Mas pá Mas vocês Ou seja Isso não pode ser Uma métrica Não é? Não O que tem que Não pode Não pode Não pode Mas há pessoas que fazem Não Não é uma coisa que seja voluntária Sim claro Está cá Não é? Está cá Abres e vais ver Não é uma coisa que Acabas o jogo e vou ver Tipo Quantos seguidores ganhei Não sei o que Não Acaba por ser involuntário Era o que eu faria 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 Tu alguma vez conheces Esse jogador ou não? Eu? Tinha ação Qualquer puto Qualquer puto Sem Eu jogava futebol Não era futebol Maristas Isso é Calma Isso é Cascais Não Mas que estereótipo é este? Não Estereótipo é este Está chamando Betinho de Cascais Não Marialvas Não Isso é outra coisa Maristas Ah Marialvas que é lá não é? Não sei Não Então Maristas não é para esse lado Ah Maristas Ah não Há uns maristas em Carcavelos Ah Estás a dizer bem Mas se é futebol não Se é futebol não A minha era futsal Futsal é onde? Ah É onde? É em Lisboa Não há um em Carcavelos Vocês já jogaram outra modalidade? Já O que? Eu fazia natação E fazia Isso é uma coisa que eu precisava De ter feito Natação porquê? Então Não sei nadar Ah depois estava só assim Eu já fiz Handball Handball? Handball E futsal Ah eu cheguei No Sporting também? Ah não Eu fui campeão de tênis de mesa do Algarve Só Fiste campeão de tênis de mesa? Dá muito jeito aqui para jogar contra a equipa Mas foi Tipo com escolas Não foi nenhuma equipa Yeah Foi como eu Fazíamos tipo escolas contra escolas Não Conta Estás-me a falar de esporte escolar Pá És atleta do Sporting Quais já não me interessa Então o que? Federado? Federado não Não Federado não Natação também não Tipo assim Fedeado foi só o futebol Mas fui campeão do Algarve Mas depois Ele joga em vantagem Tu és do Algarve És do Alhão Não é? É Tu jogas em casa nos estágios Os estágios sempre no Algarve É Tu estás em vantagem Lançou toda a gente Olha Não O André Paulo está mais perto do que eu O André Paulo é algo por favor Aquilo que vamos para o Algarve É mais perto Colhão Está bem Mas és o segundo mais perto de toda a gente Estás ali Até ficas em casa se eu preciso com os teus pais No estágio Podia ter ficado Mas Malta é isso pá Curtiram ou não? Já estou Sentiram? Pois vão ver agora os comentários No final Não mas eu sinto que Não se enterrou ninguém Eles não falaram Tipo Vocês não têm vontade de enterrar ninguém Que não esteja aqui Tipo do plantel Podemos ligar alguém Não 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 é necessariamente ligar Mas porque eles sabem que eles estão cá Então ligaram em ferro Nem toda a gente Mas podem enterrar Sabes o que é que é? Eles ainda não têm margem No plantel para enterrar ninguém Não tem que ir para o peixe grudo Não mas enterraram aqui o Jogai um bocadinho A dizer que ele não ia aos dados Não digas isso no Jogai Depois Já estás Já estás Mas o meu objetivo é destruir completamente o vosso respeito uns pelos outros Não O Jogai não pode Não Mas isso não pode Dário Rodri Mas o Dário eles têm confiança suficiente É isso que eu vou dizer Sim sim Não querem entrar Não querem O que é que eu posso dizer de Dário? Só se quiser Não estou aqui Eu acho que se é para falar É para falar Bruno Santos Eu acho que o Ribeiro Eu acho que o Ribeiro Paulinho Espera, espera, espera Eu não vou dizer Eu só vou deixar um recado para o Ribeiro Que desta vez ele passa Porque não o vou denunciar aqui Porque ele sabe o que eu estou falando Não tens que falar Sim, agora tens de falar Não vou Começas assim Não só vais dizer como vai para xerto no Instagram Não, há coisas que não E vamos estagá-lo e vamos dizer Então o que é que se passou, Rodrigo? Olha, quem era o que tinha pior a acordar Daqueles que tu acordavas de 19 anos? Quem era aquele que tinha mesmo Sempre tu lá ias acender a luz Dá-te um gancho de direita na cabeça O que eu tinha mais medo Sim Era o que era o Eddie O Eddie esquece Eddie Mil Mas o que Que me dava assim mais A porrada que eu levei mais A maior porrada A maior praxe Foi aquela geração do Bragança Do Max Do Tomás Silva Eu uma vez entrei no quarto E era esse quarto Estavam lá oito gajos Quem eram? Era o João Silva O Nuno Moreira O Pedro Mendes O Max O Jojo E então Eles convinaram-me para jogar FIFA Estava bem feliz Porque naquela altura Naquela altura E foi o quarto deles Eles eram Tipo sentias-te o rei da academia E os teus colegas ali E eu ia para o quarto dos mais velhos Fui para lá Eles disseram assim Para jogar FIFA connosco Quando tu marcares Não podes festejar E quando eles marcarem Tens de festejar Então eu estava a ganhar 3-0 Acho que era o João Silva E não podia festejar Ele marcou um golo Eu tinha que começar a festejar E depois disseram assim Agora veja que eu ao quarto Fui ao quarto E depois Disseram-me para mandar uma boa Com o Tomás Silva E o Tomás Silva Nessa altura Não sei se ele fazia propósito Não ou não Mas ele me tinha bem medo Sim E eu mandei uma boca E eu comecei a chorar Porque estava bem nervoso Eles estenderam-me assim na cama Começaram-me a apertar aqui Aí as axilas Sim Nunca mais entrei lá Nunca mais E depois disso Se tiveste o cara Você me pediu uma camisola A Bragança Não mas o Bragança Não me fez nada Eu fui o único Ele e o Miguel Luís Não me fizeram nada Mas estavam a ver Estavam a ver São os piores São aqueles que estão a dizer Eu não admitia O puto disse isto Estão lá atrás O Bragança estava a fazer As montagens Eu não sei se ele se lembra disso Mas o que é que o Ribeiro fez Não assim Não posso dizer Não Agora tens de dizer Então o homem abriu o coração assim É que ele pôs Vem cá e ele pode Mas ele abriu Da parte dele Eu não vou estar Pergunte isto O Ribeiro se vier cá Vai ter Essa irmandade contigo Ou vai-te enterrar Conhecendo-o como o conheces Achas que ele vai fazer isso? Não há podres meus Estou tranquilo Mas tem o cadastro Mais limpo aqui na academia Não há nada Claro Que lhe possa apontar Um dia que ele tenha falhado Uma cama Por fazer Isso há Contei há bocado Isso há Mas de coisas tipo Ok Mesmo Não há Nada Não há uma razão Estás Completamente Livre Para poder contar tudo Eu não sei O que é que estás a falar Do Ribeiro Ele já contém off Não sei Por causa Estou a ver Só vou dizer Só vou dizer O festival O festival O que é que ele fez No sol da Caparica Com quem é que ele estava No sol da Caparica É melhor dizer Porque senão Depois os boatos Começam a ser Claro Já vai dar uma manchete Na SEM Já vão falar E não vai dar problemas Com a SEM Ribeiro apanhado Em como alcoólico No sol da Caparica Vai aparecer lá Já tem terrasto Ele não bem baixo Mas já vai aparecer essa Não pode Mas há problemas Com os místers De ele ter ido Ou era folga Não era folga Não é férias É férias Sol da Caparica Não foi folga Foi agora Não foi férias Não foi férias Mas foi numa folga Mas foi no dia 14 Foi no dia 14 Foi no dia 14 O que é que o Rodrigo Ribeiro Fez no dia 14 de Agosto Mano já estás a enterrar Agora já estás a enterrar Não vou me enterrar Porquê? Não vou Podemos chegar aqui Isto mostra uma lealidade Podemos chegar aqui A tempo que vocês quiserem Ele não faz nada Ele só põe no jogo Ele não pôs Mas ele tem O Ribeiro Ele tem Ele tem Ele tem cenário De quem vai ao Sol da Caparica Tocar Tocar? Não é Ele nem sequer vai ver os concertos Ele parece que foi tocar Não parece nada Não? Não Foi Ele para mim é vocalista De uma banda de R&B Olha lá Ele parece tiktoker É verdade É verdade O Nassim também é tiktoker Não Puto É Não tenho estilo de nada Não, não Faz Faz vídeos Dancinhas Faz Claro que eu não faço Mostra já Mostra já Mostra já Mostra já Olha Ele está a ficar nervoso Não, não, não Ele está a ficar nervoso Mostra lá Foi o que tu disseste Eu tenho o cadrasto mais limpo Eu tenho A minha consciência está limpa Limpa, limpa Mas agora Se tu abrises o tiktok Olha Eu não sei Agora abriamos o tiktok privado Do Nassim E era só o Dancinhas Acorda a Pedrinho É tipo dessas Eu nem tenho tiktok Era Nassim Acorda a Pedrinho Eu nem tenho tiktok Sequer Mas agora Se fores ali Se fores ao tiktok Deste Ah pá Não, não Não o que? É mentira Então vai Ah, agradeço já Mostra só Mostra lá Mostra lá Mas é privado? É privado? Não sei Eu não tenho tiktok Não, o meu tiktok não tem nome É tipo Tem, ele está a ter mentido Não, é tipo um nome Tipo assim Brahim Qualquer coisa Ok, mas mostra Brahim Mas vamos ver os vídeos Não Eu não tenho Porquê? Eu não tenho Eu acho que os vídeos São Não vou encontrar Mateus, mostra Não vou encontrar Mas mostra Não Só para ele ver Então vou escolher um Não, deixa-me escolher Não Então deixa-me ver Não, mas diz Mas é dasinhas ou não? Diz o handle do tiktok Não, mostra Eu quero mudanças Mudanças Hã? Houve um que espalhou até no twitter Olha, eu vou-te explicar essa história Ah Já sei Foi aqui para em pratos livres Não, mas deixa-me ver Eu não vou mostrar Aparentemente por tudo Calma, calma Isto aqui tem muito Cara, relaxa Eu não vou mostrar Não Calma, mas já mostra Não, não aparece Não vou encontrar Não vou encontrar Mas não foi só Não Foi um que eu fiz com o Etienne Que eu disse assim Ele estava uma Acho até boa a cabeça A dizer Ah, anda a fazer um tiktok Anda a fazer um tiktok Eu disse assim Etienne, não vais fazer Depois tu vais meter isso E as pessoas vão começar a falar Eu disse Não mete, não mete Não mete Foi meter aquilo O que é que foram dizer assim Meteram assim Jogadores do Sporting Precisam-se E depois meteram-nos Nós a fazer figura Parvos ali a dançar Vais a ver Mas o que é? Publicaram isso No twitter, foi isso? É Descontextualizado Ele está desesperado Não, mostra-me aqui Conazinho só tem esse Mas esse aí está com um efeito Tipo De dama Mostras e depois mandas Para eles verem Não Eu não vou dizer Para mostrar ali Eu nem sabia Olha, só para tu veres Eu nem sabia que eu tinha um tiktok com ele Ele deve ter filmado Foi isso Eu acho que vocês têm que começar a meter os vossos agentes A discutir em que tiktoks é que vocês entram Olha Olha este pai a ver Mostra Mostra Olha o Wendel O user Mas mostra-se outro Não podemos ver esse Mas se as pessoas não verem Não tem Não queremos ver esse Ah, não, não Sim, sim É isso vai Eles já estão assim Já vamos fechar Eles depois mandam os tiktoks Já estão aí Já perdi o controle isto Malta Nada Para terminar Aqui para a Câmara Despedirem-se A agradecerem à malta Em português Prometerem o vosso esforço de dedicação E tudo o que tiverem Esforço de dedicação Repararam que eu me esqueci Esforço de dedicação Devoção e glória Pode expressar Por esta ordem A glória nunca vem antes Não é? Podes começar, Nozinho Para dizer o quê? Tens-te de agradecer Os Sportinguistas Não vê o conteúdo pá Não vê isto Sportinguistas Muito obrigado Por assistirem O nosso incrível conteúdo E aí é isso Não tenho mais nada a dizer Face das minhas palavras As palavras do Nozinho Não, é ao contrário Então Não é face das minhas palavras As palavras do Nozinho É face das palavras do Nozinho As finjas Mas está perfeito Mas está ótimo assim Eu erro sempre nisso Mas eu também erroé Eu também erroé Olha, o que é que eu disse agora recentemente Ah, o Tem um Ter um nome com dois cães Em vez de um cão com dois nomes Ter um cão com o mesmo nome E outra que eu disse numa entrevista foi Tenho um nome com o mesmo cão Não, ter dois nomes com o mesmo cão Ter dois nomes com o mesmo cão E era dois cães com o mesmo cão Ah, bem, é uma que eu disse A cabeça bem sente na terra E aos pés Isso é bom Mas isso é bom E não ali entendemos a chamada Vá, malta, está fechado Tomem lá Curtiram? Eu achei mais ou menos Achei assim nada especial Foi ok Foi ok Resuável Resuável Ai, agora gana a diferença Já vou apanhar três Quero achar Quatro e quarenta Uma uberona azul Espera a gente ter uma ideia de tranquilo, claro